Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com um convidado inédito. Primeira vez dele em podcasts. Quando viram na agenda, falaram, caramba, como vocês conseguiram trazer esse cara? Ninguém consegue. Ninguém consegue conversar com ele. Maurício Meirelles, senhoras e senhores. E aí, acho que tá na hora da minha mulher fazer um podcast. Pra conseguir te ver. É a minha mãe. Eu quero deixar claro, qual câmera é a minha? Essa daqui. Essa é a minha última participação em podcast. Eu vou dar um sumi. Eu vou fazer tipo Marisa Monte, ficar 10 anos. Tiago York. Tiago York. Como é a doida que fez o comercial? Ana Paula Arósio. Isso. Essa é a minha última participação. Pra quem não sabe, eu tô aqui desde o podcast do Da Cunha. Eu moro aqui. Ali na salinha do anão que tem. Exatamente. Eu tô com a mesma roupa, vocês podem ver. Eu acho que é a minha trigésima participação em podcast nessa semana. Eu já trouxe aqui minha mala. É assim, né? Você fala, né? Tô indo pra um podcast. Minha mulher fala, ó. Já leva uma mala. Já arruma as suas coisas e tal. E eu preciso voltar pra casa, Cris. Sério mesmo. Você precisa muito mesmo? Que a gente não tava com essa intenção. Eu sei, tô ligado. Surgiram três programas novos na casa. Daqui eu já vou fazer mais dois, né? Que vocês fizeram, né? Sim. É. O da madrugada. Aí tem o do Petri. E tem mais o Flow que eu vou fazer. O Best of. Se você puder. Retrospectiva do ano. Que vai terminar em dezembro. Isso. Muito bacana. Parabéns a todos aí. A gente só mostra que o desemprego tá crescente. Você consegue conversar com a sua família por mais de dez minutos? Converso pelo podcast. Eu tenho um combinado com a minha família que eu converso com eles através de podcast. Então, muitas vezes... Inclusive, posso... Emily, o seguinte. O Gabriel hoje não tomou banho. Porque hoje era o dia que eu ia dar banho. Entendi. É bom quando me chamam no podcast no dia que é pra tomar banho, porque eu não tenho... Ai, você... Entendi. Então, você já tá avisando ela... Exato. Entendi. Que é ela pra já cuidar dele. Tem mais algum assunto que você quer resolver? Tenho. Eu queria mandar um abraço pro Igor Fremo. Sabe quem é o Igor Fremo? Sei. Ele é um cara que me incentivou muito a fazer podcast. Eu não vim aqui hoje. E ele falou pra mim... Maurício, cara, lá é o melhor podcast que tem no Brasil. Ele gosta muito de vocês. Ele falou isso mesmo? Falou. Aí ele falou... O melhor que tem hoje é o Vênus. Porque o Vênus é uma versão do Flow, só que sem maconha. As meninas são mais... Tem dados. Pra esses tem dados. Temos dados. Pra falar e tal. Às vezes. É. Boa. Daí é o humor. Daí que a gente precisa. Aí falou isso. Eu falei... Porra, Igor. Ele me ligou e tal. A gente ficou uma madrugada inteira. Ele chorou. Tá com um problema aí. Negócio com a mulher dele. Negócio de... Ele teve um problema aí. Negócio de sífilis. Aí... Mas ele pediu pra eu vir pra cá. Igor, um abraço. Então você não vinha? Não vinha. Por sua conta você tá... Não, não. Por enquanto eu não vou em nenhum podcast. Eu venho pelo... O que que tá escrito no meu WhatsApp? Incrível. Maravilhoso. Como é o nome? O status. O status do WhatsApp do Maurício é... Não me chamem para... Não. Se for pra me chamar pra podcasts, não posso. Não posso. Já respondo ali. O cara vai me chamar. Ixi, ele não tá podendo. Não, porque é muito... Eu chego à conclusão que eu sou o cara mais à toa do Brasil. Porque eu topo todos os podcasts. Porque eu gosto de conversar. E eu gosto das pessoas que fazem podcast. Tá. Vocês, eu gosto. Tipo, eu não te conhecia. Mas eu conheço a Cris há muito tempo. Eu gosto muito da Cris. Os meninos do Flow, eu gosto. Pode ir para... Eu sempre fui muito brother da galera. E aí eu sempre pedi favor. Os caras pedem favor. Vamos junto. Aí quando eu vejo, eu já tô completando hoje 150 horas de podcast. Aí eu acho que precisa trocar a pessoa. Sem ganhar um real? Nunca ganha um real. E vocês estão milionários. E o podcast que você só vai crescendo. Mesas melhores. Melhores, bebidas e tal. E eu só vou. Você já pode tirar o brevê de podcast. Brevê de podcast. De tanta hora podcast que você tem. Eu e o da Cunha. Só que o da Cunha agora tá ganhando. Porque ele tá aqui vindo. Tá aqui. Pra trabalhar. Ele falou. Cara, eu falo tanto pros outros. Por que eu não falo só pra mim? É isso. E aí ele tá ganhando dinheiro. Ele vem aqui também no Vênus. Vocês já estão fazendo... É normal agora, né? Qualquer pessoa que você chamar, automaticamente participa de um podcast também. Porque hoje em dia temos mais podcasters do que brasileiros. Sim. Teve o dado aí que saiu, né? No IBGE. Hoje em dia, passou os ex-BBBs. É a fase, né? Porque a gente tinha... A cada 50 brasileiros, 51. É verdade. Não, mas é sem piada. A cada 50 brasileiros. Saiu, né? A cada 50 brasileiros, acho que 46 são podcasters. e 4 são Ubers. Mas então, eu peguei a modinha do stand-up no início, quando todo mundo tava começando a fazer stand-up, e agora dos podcasts... Então se prepara que a próxima moda é o Close Friends. A gente vai ter aí o OnlyFans da Cris Paiva. A gente vai ter o PEC do pé. Vocês vão ter o PEC do pezinho? Sim. Tá bombando isso, né? Nos estúdios flow. Amy White, Cris Paiva e as meninas. Paravilha. Eu vi uma parada, eu fui no The Noite, o Léo Lins criou um negócio que eu achei genial, que é o OnlyHaters. Que ao invés de xingar você, mano, paga pra xingar. Entendeu? Ele dá... Não, como é que... OnlyHaters. Tem o OnlyFans. O que é o OnlyFans? Você fica lá pelada, aí a galera vai, segue você, paga 5 reais pra ver o peito, aquelas merda. O OnlyHaters, você faz assinatura. Por exemplo, você quer me xingar, você tem que pagar 10 reais por mês, aí você entra num aplicativo e fica me xingando. Ah, aqui a gente tem nossa plataforma também, vou inclusive dar os recados. Mas é gratuita. Se você quiser nos xingar, não é gratuita, se você quiser pagar pra nos xingar, pra mandar mensagem, pra mandar pergunta, acessa agora venuspodcast.com.br, tem um limite de 15 mensagens aí que a gente vai ler ao vivo, as primeiras 5 custam 200 flowcoins, as próximas 5, 400 e as últimas 5, 600 flowcoins. E se você quiser anunciar, você pode fazer sua propaganda também, por 5 mil flowcoins a gente faz, sem problema, tá bom? Flowcoins? É tipo um bitcoin? É. Do flow. Caralho, caralho. Mano, eu não ganho nada. Então, precisa colocar o seu podcast na plataforma do Flow pra você poder fazer... Aí eu perco. Por que você perde? Porque é muito longe pra vir aqui. Não, na plataforma. Na plataforma online. Dá pra você usar esse método das flowcoins e o imposto é mais barato. E eu quero deixar claro um negócio. A gente grava aqui, o Studios Flow, onde tá acontecendo isso tudo, é na Zona Leste. Isso. Foi a primeira vez que artistas tão conhecendo a Zona Leste graças ao Flow. A gente tá fazendo esse trabalho. É verdade. De inserção social. É um trabalho da prefeitura, né? A galera... Nunca imaginaria, por exemplo, só assim pro Haddad ter vindo pra Zona Leste. É isso. Não veio. E teve gente que já recusou porque é essa localização. É mesmo? Você acredita? Jura? Juro. Então você tá dando uma brecha pros pessoal ganharem dinheiro. Fala assim, mano, você quer entrevistar Chiquinho Scarpa? Faz um no Jardins. Ele vai ter daqui a pouco o flow da galera mais nobre. Flow nobre. Flow premium. Flow premium ali no Jardins e tal. E aqui a galera que vem é bagaceira. Quando a pessoa fala isso, você percebe que é muito falso rico. Porque a pessoa, você é rica, rica mesmo. Ela não se preocupa com a questão, porque ela vai vir de motorista. Que a gente oferece motorista. Você tem segurança. Tá, mas vocês ofereceram... 24 horas. Desculpa, não foi o black. Foi sim. Não foi, não. Lógico que foi. Não, o meu não foi. Foi black ou índio? Não foi? Não foi? Não foi. Ah, então foi errado. Foi foda. Eu vou falar pra você, velho. Foda. É mesmo? Porra, a moto veio tremendo. Você veio dirigindo, mano. Tu veio dirigindo, meu parça. Não, o cara me trouxe aqui, foi entregar a pizza no caminho e me trouxe. Ah, beleza. Tamo aí. Tem que ser 1.600 reais. Vocês estão ajudando o Uber do Brasil. Porque geralmente você pega um cara lá em Perdizes e traz até a Zona Leste. O cara fica felizão. Quantas pessoas vêm aqui no Estúdios Flow por dia? Umas 20? De convidado? É. Tá exagerando demais. Não, de convidado hoje deve vir umas 5 ou 6. Por dia. São 6 pessoas que alimentam Ubers pelo Brasil aí. Todos os dias. Todos os dias. Pensa nisso, no trabalho social que vocês têm feito. É verdade. Gerando empregos com os cortes. Com os cortes. Inclusive, se você quiser fazer um canal de cortes, você pode. Olha os links que você tá vendo. Você já quer pensar no corte que a gente vai fazer hoje? Porque aí já... Aí não fica 3 horas. Você já fala. Vai fazendo, vai fazendo. Você pode puxar as... O Sarro é um cuzão. É mesmo? É. Ele falou a mesma coisa de você, só que em off. O Vitor Sarro é um cuzão. Só que em off. Ah, e pra avisar a galera também. Você falou que quem estiver assistindo a gente pela plataforma. Mas quem estiver assistindo a gente pela Twitch. Tiver uma conta da Amazon. Pode linkar a conta da Amazon com a conta na Twitch. Dá um sub pra gente. E ganha esse sub. Dá esse sub pra gente. Que você não gasta. A gente ganha. Todo mundo fica feliz. É. O canal de cortes tá autorizado. Só espera esse vídeo acabar, finalizar. Senão você toma strike. Bem rápido. Hoje a gente tá... Direto ao ponto. É bom pra dar o sub sem pagar. Porque a galera economiza esse dinheiro e investe. A gente sempre fala aqui sobre investimentos. A gente tem aqui a nossa parceira LTW. Que sempre tem dicas incríveis. Inclusive está rolando toda semana. O LTW descomplica no canal da LTW no YouTube. Com vídeos com dicas financeiras. Agora se você tiver muita preguiça de aprender. Não quero. Não entendo. Não adianta. Me ajudem. Você também pode. Você entra lá na LTW Consult. Faz um plano pra eles te ajudarem a organizar a tua vida financeira. Então entra lá. LTW Consult. Que eles têm dicas pra te ajudar a pagar suas dívidas. Pra te ajudar a investir. Você tá querendo. Não sabe como. Eles entendem o que é melhor pra você. Qual é o teu caminho. Se você é mais arrojado. Se você é mais conservador. Em que que você vai investir. Qual é o teu plano. Se você quer ganhar o dinheiro em todo mês. Ou se você quer lá na frente ter uma aposentadoria. O que que é o teu plano. Então eles entendem e te ajudam. Eles não vão te ensinar a cortar gastos. E sim equilibrar gastos. Por exemplo. Hoje você pode pedir uma comida. Hoje você pode pedir um negócio gostoso. Vocês estão com fome? Eu sempre. Eu não tô com fome não. Não tá não? Não. Então se ferrou. Porque a gente vai comer na sua frente. Eu tô com fome sim. Eu tô com fome sim. Então vai tomar no seu. Tô com fome sim. Então se iFudeu. Porque o iFood hoje é o nosso patrocinador aqui. E eles vão liberar um desconto aí. Se você nunca comprou pelo iFood. Tem desconto de 20%. É só você apontar o seu celular. Pra esse QR Code animadíssimo. Que tá aparecendo na tela. Vamos falar. Vamos falar como a gente tá. Destaque para esse QR Code. Lindo. Que entra com um satélite. Fica vendo. Fica vendo. Tá vendo esse QR Code? Tá aparecendo agora, Vitão? Já foi? Já foi? Apareceu. Olha que linda a animação. Daqui a pouco aparece de novo. Aí a galera vai ver. Nossa. É lindo demais. Eu nunca tive um QR Code só personalizado. É, cara. Uma animação linda. Pensada pro Vênus, sabe? Um cuidado. Então, é só você baixar o iFood. E na sua primeira compra você coloca o cupom VENUS20. Que inclusive também escreve na tela. A gente tá chique demais. E aí você vai pedir comida. Basicamente isso. A gente pede o quê? Eu... Eu tô numa dieta. É uma merda isso. Não, mas eu tô ajudando vocês. Mas precisa ser salada ou pode ser tipo... Pode ser uma tapioca. Uma tapioca? É. Uma tapioca. Agora assim, tem uma coisa que assim... Tô ajudando vocês. Porque toda noite vocês almoçam, jantam aqui. Aí vocês vão jantar o quê? Hambúrguer. Vão jantar não sei o quê. Como é que vai ficar a vida de vocês? Como é que vai ficar esse colesterol? A qualidade de vida. Como é que vai ficar essa imunização aí da vacina? É... Só me fala o sabor do quê? Recheio. Do quê? De pizza com doce de leite. Cara, caga tudo. Eu fiquei por um momento... Você quer duas, pelo menos? Ah, pode ser um queijo branco com... Com nada. Só queijo branco? Fit. Ah, pego. Queijo branco, uma rúcula. Mó triste isso. Vocês estão filmando eu falando da minha alimentação triste. Uai, não. Você tá com problema de estômago? Não, eu tô com um negócio de velho mesmo, de gordo. Velho gordo. Não, mas eu achei que você emagreceu. Então, mas esse é o problema. Você acabou de me fuder. Eu queria um gatilho. Pede pizza. Não. Já, eu já... Já colocou no carrinho e a gente... Já coloquei no carrinho e eu não tiro. Porque eu vou te explicar. O maior problema pra mim... Eu vou falar um negócio pra vocês. O problema de quem tá gordo é quando ouve a palavra você emagreceu. Porque entra automaticamente que é você pode encher a cara de uísque até de madrugada e compensar tudo aquilo que você já perdeu. Entendi. Então, na minha cabeça, não lê que eu estou magro. Lê que... Não lê que eu emagreci. Lê que eu tô magro. Aí me fode inteiro. Que tem uma reserva aí pra você... Todo mundo que me encontrar, eu peço pra falar. Caralho, tá gordaça. Aí eu vou emagrecendo até chegar no nível que eu queria. Poder das palavras, né? Poder das palavras. Eu tenho esse problema absurdo. Vocês têm problema pra emagrecer ou não? Muito. Vocês fazem alguma coisa? Muito. Eu... Eu corro na rua. Mas é isso, basicamente. É coisa de bandido mesmo. É. Eu vou atrás. Venham a pé. Mas sabe uma parada... Mas eu tinha mais facilidade antes pra emagrecer. Mas é normal, né? Com o tempo, o corpo vai ficando mais difícil. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Posso abrir esse assunto, então? Já que a gente tá falando... Não vai. Vamos lá. O assunto é seu, você abre. Vai mandar comida pra nós. Eu acho que esse assunto eu falei em sete podcasts só. Isso daqui não foi. Então eu posso... Então tá no... Eu escrevo assim. Tá no limite. É. Não, a gente vai fazer o bingo dos assuntos aqui com vocês. O bingo dos assuntos. Vamos falar de stand-up, do seu pai... Limite do humor. Você vai falar da sua mãe. Da minha mãe. Da sua amante. Da sua filha perdida na Bahia, que a gente tem uma imagem. Esse cara fala tudo. Pode colocar no telão. É o Vênus. É o contrário do flow. Você podia fazer isso. Tudo que fala no flow é o inverso. Aquele meme inverso que tá no Twitter agora com a imagem em negativo, tá ligado? Você tinha que fazer isso, cara. Eu vou fazer. Pega a Gabriela Prioli e cheia de dados. E aí? 93% da população... Ela, caralho. Vocês são contra drogas. Vamos fazer hoje o Vênus inverso. Vocês ficam cheirando aqui. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu cheguei a uma comparação que é... Como é que é você... Eu vou falando sério agora. Você tem problema pra emagrecer. Sim. Você? Não muito. Tá. Você é mais magra. Você tem problema pra guardar dinheiro? Tenho. Você tem problema pra guardar dinheiro? Tenho. Você, tipo... Assim... Você já deveu muito dinheiro? Não. Eu não tenho porque eu não devo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você não deve. Não. Eu chego à conclusão que pessoas que engordam, elas são muito caixias com guardar dinheiro. Calma, essa teoria... Carlos tá escrevendo, nada a ver, eu me fudi. Dados, dados. Dados. Cadê os dados? Pau no cu dos dados. Mas é uma coisa que eu cheguei à conclusão. Vou te explicar por quê. Ou vice-versa. Ou você é uma pessoa que gasta dinheiro pra caralho e você acaba sendo uma pessoa meio magra. Porque você tem uma disciplina pra uma coisa. Emagrecer e guardar dinheiro tá no mesmo lugar. Vou te explicar. A conclusão que eu cheguei. Eu preciso emagrecer 10 quilos. Então na minha cabeça é como se estivesse assim. Estou devendo 100 mil reais pro banco. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar pra caralho pra conseguir esses 100 mil reais. Vou trabalhar pra caralho. Vou ficar um mês me fudendo. Que é igual dieta. Você fica um mês se fudendo. Não come um doce. Não sei o quê. No final das contas, você emagreceu quanto? 4 quilos. 40 mil reais. Só que você tá cansado. Porque você fez isso. Aí você vai numa festa. Aí você vai numa festa. Você vai comer um bagulho que vai te engordar 1 quilo. Ou você vai gastar mais mil reais. E aí você vai entrando num ciclo que é sempre essa sanfona de... Eu não aguento mais fazer isso. E eu preciso compensar o problema. E aí você ou engorda ou você nunca guarda seu dinheiro. Então pessoas que tendem a não, digamos, a sanar as dívidas. Elas são assim eternamente. Assim como pessoas que querem emagrecer. Eternamente é uma busca. Você tá com algum problema? Pra caralho. Foi muito específico? Não, porque eu não consigo. Emagrecer é um bagulho... Você tá bem? Eu não consigo emagrecer. É um bagulho assim. Não adianta. Eu botei na minha cabeça agora que eu falei assim. Eu quero até botar, como é meu último podcast... Fala tudo o que você tem pra falar. Não, eu vou falar tudo. Você vai sumir que nem Milton Nascimento. Mano, eu quero muito. Eu quero voltar magrelo aqui. E aí, galera? Meio tipo com tatuagem, escrito é nóis, cracudo. Eu quero emagrecer 10... Eu botei 10 quilos na minha cabeça. Eu vou emagrecer 10 quilos. Pra provar que eu consigo. Mas você tá fazendo o quê? É... Tem que fazer alguma coisa, assim? Você tá pagando a academia? Põe emagrecer que não vem. O cara descobre... Ah, era esse o problema. Não, cara. Eu tô fazendo academia. Tô parando comer carboidrato à noite. Essas paradas. Mas eu quero botar na minha cabeça que eu sou capaz de emagrecer 10 quilos. Pra eu poder cagar a regra depois em podcast falando, eu consegui. Só isso que eu quero. Porque eu quero voltar... Com um assunto novo, né? Exato. Com uma evolução. Eu tô botando um desafio na minha cabeça de emagrecimento pra poder ter assunto quando eu voltar. Você já começou a criar umas histórias, assim, só pra poder ter assunto quando você voltar? Tem gente que faz isso. Você não vai voltar, né? Você não vai voltar. Porque esse é o último podcast. Não, meu último podcast enquanto gordo. Entendi. Eu vou voltar. Não, esse é o último da vida? Você falou que era, velho. É o último da vida... Dessa temporada. Dessa temporada. Ah, entendi. A temporada tá chegando ao fim. Saquei. Volta loiro, pelo menos. Não, mas eu vou voltar. Eu só vou voltar em podcast quando eu tiver totalmente mudado. É outra turnê, né? Outra turnê. Louro. Vai mudar a identidade visual. Visual. Tipo, é igual a Britney Spears, que era virgem. De repente, ela tá dando pra todo mundo. É a segunda temporada da Britney Spears. Entendi. Então, quando o Maurício Marial desaparece em podcast, ele vai tá dando pra todo mundo. Pra todo mundo. Tem certo. Cabelo platinado, balhado. Vocês vão falar, Maurício, então. Deixa eu te contar. Tava eu e o Leonardo de cá, porque vai ser as novas histórias que eu vou ter. Você vai forçar a viver só pra ter essas histórias. Lógico, porque eu vou tá melhor. Vou tá mais bonito. Vou tá mais magro. Então, vou tá com pessoas mais magras. Os meus assuntos meio depressivos já foi. Foi a primeira temporada. Gostou? Vai pra segunda. Que vai ser sobre a minha magreza. Saquei. É meu objetivo. Entendi. E se você fosse hoje lá no Porchat? Você não teria mais história? O Porchat do Que História É Essa? Não teria mais história. Não teria mais história. Deixa eu ver. Não teria. Assim, não teve uma... Nada. Não tem história. Na escola, não, nada. Nada. Que a professora expulsou na sala, não. Qualquer coisa que você quiser ver... Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um react. A gente pega uns podcasts e a gente fica vendo as coisas que eu já falei e vocês têm os comentários de vocês. Então, eu vou te falar uma coisa agora, nesse momento. Sabia que eu estou aqui muito graças a você? Eu não sabia. Vamos lá. Agora eu quero saber. Aí, agora, meu amigo, é que você vai cair dessa cadeira aí. Porque eu estou... O arquivo confidencial, galera! Pode sair daqui de baixo, Emily! Porque é o seguinte, olha a loucura da curva que aconteceu. Pause. É muito bom você falar. Porque você destruiu minha vida, Móris. Eu não tenho mais emprego. A pior época da minha vida. Sem dúvida. A pior época da minha vida. O que acontece é o seguinte, quem me indicou aqui para o Vênus, quando a Yas estava em reunião aqui com os meninos, foi o Petri. Sim. Que ele estava aqui, eles estavam procurando alguém. Grande Petrola. Ele não estava na reunião, ele estava aqui. E aí ele passou, ouviu, ah, falou meu nome. Cris Paiva. E quem me apresentou o Petri? Você no seu programa lá na Pan. Você marcou nós dois no mesmo dia. Naquele dia eu conheci o Petri, que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. A gente se deu muito bem. Gravei com ele pouco tempo depois, lá na parte que ele tinha alugado ali na Augusta para passar um tempo. Ele foi embora, depois voltou de novo. Gravei com ele de novo. E aí ele estava comigo fresco na cabeça, entendeu? O stand-up Jovem Pan, ele foi um dos primeiros podcasts, na verdade. Porque ele era um podcastão. Ele não era um programa. Não tinha pauta? Ah, tinha um pouco de pauta, mas era uma pauta meio que se perdia rapidamente. Porque estava eu, a Cris, o Petri. O que eu fazia? Eu gostava muito de criar tal... O programa era eu, a Albani e a Bete. Bete Moreno. Ah, eu amo. Era nós três o programa. Maravilhoso. E aí eu sempre criava umas paradas que eu gostava muito de pegar conflitos. O que eu percebi? A Jovem Pan, ela vivia de conflitos. Esquerda e direita. Chato. Só isso. Falei, vamos criar outros conflitos? Uber e táxi. Fãs da Juliette e fãs do Gil. Eu ficava trazendo essa galera para trazer conflitos. Só que no meio do caminho a gente estava falando sobre outra coisa. Então ele era muito solto. Eu apresentava... Só que eu na posição de apresentador eu me sentia um pouco mal. Porque eu gosto de falar, falar as merda. E apresentador você fica muito focado em... O seu meio termo. É, em guiar, né? Intermediar. Galera, tá terminando o horário. Tem um cara falando pra você que falta 20 minutos e tal. E eu senti uma falta disso daqui. De ouvir mais. Quer dizer, de participar. De falar as teorias e tal. Mas era um programa muito legal. Gostava muito de fazer o stand-up de Jovem Pan. Você quer ser estrela? Não, pelo contrário. Você quer ser protagonista? O cara que é o apresentador é o estrela. Entendi. Eu quero não ter... Eu não quero ter roteiro. Eu quero entrar no... Pergunta. Eu tenho essa resposta. Eu quero ficar estudando a pau. Na hora que der o tempo, alguém tem que estar preocupado em me cortar. Ah, é lógico. É você que corta. Você quer ficar livre? Eu fico livre. Deixa eu brincar. Mas você podia, então, ser o convidado todo dia. É o que... Bem-vindo à minha vida. A minha vida é isso. É verdade. Eu virei convite. Só que assim... Você desejou isso lá? Eu desejei. Eu fiz o meu espelho, né? A coisa que eu quero... O que eu quero na minha vida? Cara, eu quero só, tipo, falar umas merdas. E aí, Deus e o universo... Cuidado com o que você pede. É o universo, cara. O universo apareceu e falou... Vamos participar de todos os podcasts em um dia, dois dias. Então, hoje você é convidado profissional. É só profissão. Eu sou um convidado profissional. Obrigado, Cris. Muita gente até acha que... Ah, nossa, isso não é uma profissão. É uma profissão. A gente se desloca. A gente... Vou até... Talvez eu possa até me emocionar um pouco. A gente perde o contato com a família, né? Porque, sabe... Você ficar sem a sua família por conta de um podcast. Você perder o crescimento do seu filho. Vim aqui... Quantos anos ele tá? Eu não sei mais. Última vez que eu vi o meu filho foi no Podipá. Tava indo pro Podipá. Aí, de lá, eu peguei uma sequência... Manda, faz um vídeo pro Gabriel assistir quando ele tiver 20 anos. Tá. Qual o nome? Gabriel, né? Gabriel. Ele tá com 25, Cris. Gabriel, é... Qual é o nome? Papai te ama. Papai tá preso num podcast aqui. Assim que acabar, quero te desejar e feliz 2026. Tá? Mais a livre, hein, galera. Mais a livre. Ela vai ser presidente, vai ser presa. Entendi. Já pensei em tudo, já. Eu saquei. Já fez... Na verdade, quando você... Quando ele assistiu, ela já foi presidente, já foi presa e já tá... Entendi. Não, ela tá no negócio, né? Que o Yudi prendeu ela, né? Yudi que é ministro da justiça. Ah, o Yudi? É o que vai acontecer. Ele vai dançar. Vai dançar. Você já não parou pra pensar nisso? Vamos brincar disso. Isso aqui é maravilhoso. Como o mundo... Olha o mundo de hoje. Tá bom. Essa geração. Há 10 anos atrás, tu imaginaria que o cara do super pop ia ser presidente... Vamos lá. Começa. Tá. Que a... O ator pornô ia estar entrando em cassino pra fechar a festa. Pra prender os caras do Flamengo. Isso. Que o deputado federal... Quer dizer, ia ser ator pornô. Que o governador é o cara que fazia o show business, que entrevistava, que é o Dória. Sim. Que... Vamos lá, o que mais? Tem mais coisa aí que a gente fala, cara, o que tá acontecendo com o meu país? Tipo, vamos lá. A atriz pornô que virou crente e depois voltou a ser doidona. E aí, quando ela era atriz pornô e virou crente, todo mundo achou ruim. Aí depois, quando ela voltou, agora tá todo mundo aqui achando ruim que ela foi pra lá. E agora, enfim. Quem que é essa daí? A... Uraque. Meu Deus! A Uraque era crente há dois meses atrás. Isso. A Uraque... Imagina... E agora ela voltou. E agora ela quer de volta a doação que ela fez. Que ela fez doação milionária. É a mesma coisa que você vê o Danilo agora. O que que... Pro futuro. Projeção. O Danilo é rapper. Sabe assim? Daqui a 13 anos, o Danilo é um puta rapper. Você fala, meu Jesus. Sabe assim? São coisas que não fazem o menor sentido e tão possíveis de acontecer. Sim. Tipo, Cris Paiva ministra. Eu não imagino. Mas você pode ser. Ela só pode ser. Não, pode ser Direitos Humanos. Você... A Damares. No futuro é a Cris Paiva. Luciano Huck presidente. Por exemplo, concorrendo a presidente. O Danilo pode ser concorrer a presidente. Sim. E ter muita popularidade. É isso que eu... O Monarque... Muito engraçado. O Monarque pode ser tipo... Não, o Monarque não vai ser muita coisa não. Mas assim, é... Eu adoro o Monarque. Mas é... Não vai. O Monarque não vai. Você acha que o Monarque vai ser presidente? Presidente não. Presidente não. Porque a galera ia ter preconceito. Eu acho que o da Cunha vai ser presidente. Mas mal sabem eles que ele seria um ótimo presidente. Pode ser. Mas posso falar? Cadê a câmera? Eu vou fazer aqui a previsão. Da Cunha vai ser presidente. Quando? Oito anos ou doze? Deixa eu ver. 2022 vai entrar o... O Lula. Vai ser o Lula que vai entrar. Fudeu. Acho que da Cunha é deputado federal. Da Cunha entra de deputado federal. Certeza. Vai ganhar podcast todo dia. Beleza. Mas aí o que eu tô falando é... Você acha que... Calma. Eu tô fazendo cálculo. 2022 não vai ser. Aí ele vai fazer o negócio muito bem. Vai ser ministro. Ele vai ser ministro. Em 2024, ministro. 2026. Vai tentar, não vai ganhar. Vai ser uma vergonha. Vai tentar governo. Vai se fuder. 2030. 2030? 2034. Mais ou menos, né? 2034. Você que tá vendo o vídeo agora... Sim, o da Cunha tá candidato a presidente. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele só foi no meu podcast, lá no Axismo. Mas não imaginaria que ele ia ser presidente em 2034. Mas tamo aqui. Com Yasmin vice. Quem diria, né? É isso aí. Vai ser a galera do podcast. E Felipe Neto, oposição. Não, o Felipe Neto, eu acho que ele tá mais pra um Reinaldo Azevedo. Que vai tá sempre cornetando e pulando de um lado pro outro conforme... Tu inteiro profissional. Eu tenho uma teoria sobre o Felipe Neto. Qual? Qual? O Felipe Neto. Eu gosto dele, tá? Não, não gosto não. Não sei. Brincadeira, eu gosto sim. Ah, lá o seu. Não, mas o Felipe Neto, ele é... Porque assim, qual o Felipe Neto você conheceu? É um jogo. Eu conheci o Felipe Neto que eu gostava. Eu conheci o primeiro. Ah, eu conheci a geração 3. Você conhecia a 3? Eu conheci a um que era o Oclinhos Preto. Não, esse eu não gostava. Não, eu conheci esse. Esse eu não gostava. Eu gosto da geração 3 do Felipe Neto. Qual que é? A terceira temporada? Que era um Felipe Neto leve, com os cabelos, mudando o cabelo. De cor. De cor, falando com criança, deixando a criança ali. E divertido, cai na Nutella. Eu gostava desse Felipe Neto. Slime. Slime, eu gostava desse Felipe Neto. Entendi. Agora ele é o Felipe Neto do Roda Viva. Esse eu não gosto. Do Roda Viva? Caga a regra, cancela todo mundo. Acha que é tudo, não sei o que. Mas eu tenho uma teoria. Vou falar pro Felipe Neto isso daqui. Eu acho que o Felipe Neto, ele no Twitter, ele tá falando com ele mesmo. Você acha que ele dá bronca nele? É uma terapia dele no Twitter. Quando ele fala, por exemplo... Pode ser. Mas quando ele fala, por exemplo, que ele é contra o acúmulo de riquezas, é uma bronca nele pra ele? Ele tá dando uma bronca nele. É tipo... Eu sou contra o... Felipe Neto! É ele, o ego dele, talvez seja grande o suficiente pra ele criticar ele próprio pro Brasil inteiro. Você tá vendo uma terapia do Felipe Neto. É que o ego dele tem outro CEP, né? O ego dele precisa de um outro CEP, que não cabe os dois na verdade. Mas todo mundo no Twitter é egocêntrico. Cris Paiva, não vem com essa porra, não. O Twitter nada mais é que você falar sozinho com plateia. É com alguém escutando. Sim, mas eu acho que no caso do Felipe, se você pegar... Eu quero que alguém faça isso. Pegue as tweetadas do Felipe e repare. Ele tá falando com ele. O homem branco é ele. O problema do youtuber é ele. Ele tá falando com ele, Cris Paiva. Sim, mas daí ele mede o resto do mundo pela régua dele. Se ele se acha um imbecil, ele que fale no espelho. Mas ele tá falando. Ele tá gritando... Ele tá gritando ajuda. Sim, mas o resto do mundo... Ele não pode medir as outras pessoas pela régua dele. Tudo bem, ele não tá percebendo isso. Ajuda em Felipe Neto. Ah, entendi. Ajuda em Felipe Neto. Hashtag. Free Felipe Neto. Free Felipe Neto. Ele. Já reparei isso. Felipe, se você usar preto no próximo vídeo, você tá precisando de ajuda. Ah, isso é bom. Já dei o recado. Quer ver? Vou pegar aqui um tweet do Felipe Neto. Deixa eu ver o último. Você vai ver. Tá escrito help na testa dele. Eu não posso ver porque ele me bloqueou. Ele também acha que me bloqueou. Tem alguns anos. Olha, tem um celular. Você vai ver. Tem algum celular na sala? Dá pra ver o tweet do Felipe Neto? Você vai ver. Ele tá falando com ele. Quando ele critica alguém, ele tá se criticando. Você vai ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O último tweet do Felipe Neto. É que tá falando muito de política e tal. Olha lá. É realmente impossível cobrar a humanidade dessa gente porca. Ele tá falando dele. Ele tá puto porque ele não é humanidade. Quando ele tá falando que tá faltando humanidade, ele fala que não tá faltando humanidade em mim. Aí ele critica alguém. Ele fala dele. Ele é um menino que tá... Ele tá se autoflagelando em prol da humanidade. Entendi. É isso. Help Felipe Neto. Terminamos? É isso. Por favor. Beleza, gente. Obrigada. A tapioca tem que chegar. Vamos ficar mais um pouco. Inclusive, olha ali a movimentação. Acabou de chegar. Pratinhozinho. Você botou tua filha pra trabalhar? Você viu que ela tá fazendo isso aí. Olha isso. Porque, assim, eu... Ela tá indo pra Paris. Meu pensamento foi, vou ter que sustentar de qualquer jeito. Sim. Por que não? Porque não podem nem me acusar de trabalho infantil porque não é mais criança. Então, você esperou ela fazer 18 pra dar um pratinho pra ela trazer pra gente. É isso. Muito bom. É igual eu com a Emily, né? A minha esposa, ela se tornou empresária. Parte do meu trabalho. Porque é 50%. Então, o trabalho é 50%. Caralho. É assim. Machismo, caralho. Cadê? Cadê a câmera? E ela cuida de toda a sua vida profissional hoje. Pode vir. Cuida de toda a minha vida. Pode entrar. É ridículo. Eu sou tipo uma criança. Mariene. Obrigada, gente. Ela tá muito grande. Você me passa esse álcool em gel aí, por favor. Tipo, me passa o sal, né? Me passa o sal. Me passa o sal, por favor. Já higieniza. Nossa, aí pode já... Tá aqui. Eu posso pedir uma água, por favor? Cara, infelizmente não. Ah, tá ruim, né? Vocês estão sem grana. Você acabou com a água do estúdio essa semana? Eu... Sem gelo. Sem gelo. E é verdade o que você falou, porque eu acho que eu já bebi 7 litros de água. Tá lá, tem uma conta sua aqui. Tem? Tem. Maurício Meirelles usou tal, que tá saindo da nossa conta. E aí a gente vai fazer o quê? Botar na tua. Caralho. Ah, velho. Na verdade, vocês me chamam, na verdade, pra tanto podcast pra eu pagar a conta de luz, água e telefone daqui do Estúdio Flow. Você tá sem quatro pontos, a gente. É muito genial. Vocês fizeram um esquema... Que você nos paga. Eu e o da Cunha. É você, o da Cunha, o Lucas Inutilismo e o Dilera. A gente já tá... E o Defante. Por isso que tá chegando correspondência aqui, minha? Olha. Sim. É porque você tá morando aqui. Que legal. Inclusive, a mensalidade da escola do seu filho venceu ontem. Eu vi o carnê lá em cima do... Ah, por isso que eu não paguei, porque não chegou pra mim lá em casa. Chegou aqui direto. Chegou aqui. Que bacana. Tá certo. Ai, ai. E o Vasco, hein? Olha, até aqui é pro índio, hein? Aê, índio. Boa. É índio, né? É índio. Ele é o índio. Trabalha comigo. Índio. Olha. Então, só pra lembrar, a galera que tá em casa e vai fazer o seu primeiro pedido, que nós temos um cupom VENUS20, para você fazer o seu primeiro pedido e ganhar R$20,00 de desconto. Então, faz lá. Rapidão, que vocês viram que chega muito rápido. Então, aproveita. R$20,00 ou R$20,00? É, fiquei numa puta dúvida. Que agora é nessa dúvida. Não, R$20,00. Se eu pedir uma água, eles me dão R$15,00. Genial. Aproveita o desconto e já pede um... Mas eu acho que é R$20,00, hein, minha parça? É R$20,00? Eu acho, hein, Vitão. Você pode confirmar. Cadê o anúncio? Cadê os dados? Dados? Eu acho que eu... Hã? É R$20,00. R$20,00. R$20,00, tá escrito. Então, pede uma água aí, galera. E você ganha R$15,00. Porque ontem me passaram 20%. Ah, a minha é de franguinho com catupiry, hein? Muito bom. Demais. Parabéns aí quem fez. Valeu, gente. Valeu, galera do iFood. Ah, prossiga aí. Ah, pra isso, né? Aí, o que que acontece? Aí, eu fui lá no puteiro. Uhum. Tava meu tio. Quando eu vi meu tio no puteiro. E o almoço da família no dia seguinte? Porra. Foi igual a janta da noite anterior. Não, não, não. Complicadíssimo. Mas a pergunta é, ele tava lá curtindo ou trabalhando? Porque isso pode determinar... Uhum. Entendeu? Porque se ele tava trabalhando, ele tava pensando no bem-estar da família. É isso que a gente... Tá levando renda, entendeu? Será que os puteiros... Como é que estão os puteiros hoje em dia, hein? Não tô perguntando pra vocês como vocês soubessem. Mas, assim, é uma aleatoriedade aqui. Na última vez que a gente foi... Hã? Você já foi um puteiro? Eu nunca fui. Nunca fui, tenho curiosidade. Tenho bem curiosidade. Como é que será que tá na pandemia? Ah, peraí, álcool em gel. Você viu isso? Felipe Neto? Você viu isso, cara? Não pode falar dele. Na internet. É foda. A gente sobe lá em cima, tá o flow, todo mundo morto. Ele mandou matar todo mundo. O Felipe é foda. Não pode falar dele. Então, desculpa aí, Fê. Ah, nem falei Felipe. Ah, toma, anosseu. Mas e aí? Você nunca foi um puteiro, Cris? Não. Você nunca teve essas coisas assim, ah, quero conhecer. Não. Ah, sim. Eu tenho muita curiosidade. Nunca fui. Se reunisse uma galera, tipo, e aí, vamos? Eu iria. Quero ver. Vamos fazer a turnê, então? Só pra conhecer o puteiro? Eu já fiz show num puteiro de stand-up. Não, mas não fala isso do Beverly. Não é um lugar legal. Não. Foi uma loucura, porque era um puteiro de uma cidade onde era mesmo. Caramba, vai me sumir o nome agora. Mas era Santa Catarina. Era uma cidade... A galera que estiver online aí, se lembrar, era um puteiro bem famoso, assim. Tipo, classe A mesmo. Sabe aquelas cidades que tem puteiro, tipo, top, assim? Brusque. Aí... Não, quando tem um... Que não é só o puteiro da cidade. É um... Com perdão do trocadilho, mas um puta puteiro, sabe? E aí, o que acontece? Ela sabia, a dona do puteiro sabe, que existe toda essa coisa em volta do estabelecimento dela. Então, o que ela fez? Ela fez um evento pra galera poder ir lá, num dia comum, sem putaria, ver o puteiro por dentro, só por curiosidade. Então, a galera comprou o ingresso, foi assistir o show de comédia, de boassa, e depois ela deixou a casa toda aberta pra galera circular. Pra conhecer. Eu achei incrível. É uma puta ideia. E aí, uma das coisas óbvias que eu falei quando o show começou, foi pra mulherada olhar se o celular do marido ia entrar no Wi-Fi. Maravilhoso. Maravilhoso. Genial. Não, chega lá. A mulher com o marido pra assistir o show. O celular do cara conecta o Wi-Fi sozinho, você já sabe que não é a primeira vez. O garçom vira e fala, o de sempre, você já sabe que não é a primeira vez. Eu criei uma briga com o meu vizinho do prédio anterior que eu morava, através do Wi-Fi. Porque, é verdade. Mudava o nome assim? Eu mudava o nome. Falava, o vizinho do 51 é um pau no cu. No dia seguinte, tava lá. Pau no cu é quem tem um não sei o quê. A gente ficava mudando o nome da nossa rede e a gente se xingava de forma invisível. Que coisa bacana, né? Tecnologia proporciona esse tipo de interação, né? É, as pessoas não utilizam isso. É uma felicidade. As pessoas preferem escrever família feliz. Não, mano. Que família feliz? Xinga o vizinho, mano. Todo mundo sabe que vocês não são felizes. Não somos. Você é feliz mesmo? Eu sou. Você não é feliz. Não, todo tempo. Não todo tempo. É, esse é o problema. A gente cria uma expectativa. Mas eu sou feliz. E triste. A Cris não é feliz, não. Não é não? Eu acho que ela é, sim. Você é feliz, Cris? Eu sou feliz sempre. É muito raro não estar feliz. Aí você tá metendo esse louco. Não, é muito raro. Eu tá triste real. É muito raro. Você não é feliz, Cris. Você é comediante, porra. Comediante não é feliz. Mas eu fico... Babei tudo água aqui. Mais brava do que triste. Triste é muito difícil ficar. Entendeu? Tipo assim, por exemplo. Que nem aconteceu aquele negócio lá semana passada. Eu fiquei puta. O que que aconteceu? Ah, com o imbecil lá do Marcelo Marrom. Aí eu fico... Peraí, eu não tô sabendo. Ah, depois a gente fala fora do... Ah, vou ter que ver no Vilela, porra do... Não, eu falei aqui mesmo. Não, porque é imbecil. Aí eu falei dele. Peraí, mas ele... Desculpa. Ele veio aqui falar coisa pra você? Não, você tá doido. A Cris deu a sua resposta aqui. Eu dei a resposta aqui. Tem um corte disso, se você quiser... Aí eu fico puta, porque assim... A galera que não sabe da história... Desculpa, eu vou ter que pausar você. Eu vou ter que interromper. Pelo que eu tô entendendo, tá rolando treta. Tipo, um cara fala um negócio num podcast, a resposta em outro podcast... Não, não. Que nem Wi-Fi. Deixa eu falar. É Wi-Fi. Não, mas deixa eu falar. O que aconteceu foi que ele não faz parte da minha vida. Ele não tem nada que falar da minha vida. Ele foi no podcast. Por que que ele falou de mim? Ele não tem que falar de mim. Que podcast? Do Vilela. Ah, mas lá também você quer o quê? Qualquer pessoa que vai no Vilela, vai lá pra... O Vilela não tá preocupado. Ele quer... Mas aí eu fiquei brava, porque ele falou de mim sem ter o que falar. Ele não faz parte da minha vida. Ele não é nada meu. Nunca foi. Ele meteu o louco. Ele meteu o louco. Aí eu fui dar a resposta. Aí assim, aí também tem gente que... Ah, porque a Cris não superou. Cara, vai tomar no teu cu. Ah, já passou há muito tempo. O que eu fico irritada... Não é uma questão de superar ou não. É uma questão de brilho. Uma pessoa mente ao meu respeito, eu quero que ela se foda. Eu vou desmentir. Não vou deixar a mentira correr, porque eu tenho brilho. Aí não é questão de ex, de não ex, até porque a minha briga não foi com ex. Foi com o imbecil do Marrom. Mas enfim, voltando aqui o assunto. Até porque a galera não sabe que não foi por causa da separação que ele parou de trabalhar no meio. Fica a dica, procura o processo. Caralho, mano, tá rolando bagulho. Agora o Marrom vai no podcast do Rafinha continuar a treta. Vai ficar uma treta. É muito legal. Sabe quem podia responder pelos dois? Alguém que vai em podcast todo dia. Essa é muito boa essa menina. Eu falei. Então galera, não sei se é meu final, hein. Talvez amanhã eu vá no do Rafinha. Mensageiro, né? Pra falar sobre a treta de Cris e Marrom. Você sabia que... Eu vou falar um negócio. É genial isso. Eu vou falar um negócio. Eu sou muito fã de uma banda. Não sei se vocês ouviram falar já. Chama Beatles. Cara, tenho essa certa lembrança. Ah, eles fizeram com a Anitta o negócio. Eu sou muito fã... Não, sério, meu. Eu sou muito fã dos Beatles. Eu preciso contar uma história que é muito genial. O Paul McCartney e o John Lennon, eles em um determinado momento, eles se odiavam. O que é aquela coisa? Uma relação de muito amor gera o quê? Ódio, né? E o ódio tá dentro do amor. Vocês sabem disso, né? Não é indiferença. A gente que já terminou relacionamentos, a gente começa a lembrar que a pessoa gosta de você porque ela ainda odeia você. Quando você tá indiferente a ela, é porque o bicho pegou mesmo aí e deu merda. Os dois, eles terminaram a banda, né? Em 1970, cada um foi pra um lado. E olha que genialidade. Eles brigaram durante, sei lá, 10 anos através de músicas. As músicas eram indiretas, um pro outro. E as músicas ficavam no top 10 das paradas de sucesso. Então, por exemplo, o Paul McCartney lançou uma música chamada Another Day. E aí o John Lennon fez uma música criticando a música Another Day. Fuck you, Another Day. Mais ou menos isso. Chamada How Do You Sleep. O Paul fez Another Day. Foi uma música que bombou e tal, não sei o quê, em primeiro lugar. E aí a música do John Lennon chama-se How Do You Sleep. Que ele fala basicamente que assim, cara, você só faz música bosta. Aquela música que você fez, Another Day é uma merda. Ele foi falando isso. Todas as musiquinhas que você faz é sobre amor. Odeio essa porra. Uma coisa do tipo. Aí a próxima música do Paul foi o número um do mundo. Chamada Silly Love Songs. Que é a musiquinhas bobinhas. Pra criticar. E ele fala, você fala que eu só falo de amor? Então lá vai. Eu te amo. Ele fala isso. Eles ficaram tretando. Isso é genial. Na mesma banda? E todo mundo ganha dinheiro junto? Não, porque eles não eram na mesma banda. Eles eram carreira solo. Cada um já tinha separado. Ah, entendi. Não peguei essa parte. Entendeu? É tipo o que aconteceu aqui. Então, o que eu tô chegando à conclusão? Que a Cris Paiva é o Paul. E o marrom é o John Lennon. É, que já morreu pra mim. Mas com a diferença... Genial. Eu o amei. Com a diferença que os dois tinham sido amigos antes. A gente nunca foi. Sequer próximo. A gente era colega distante. Ele não sabe absolutamente nada da minha vida pra estar falando. É isso que me irrita. Ah, entendi. Se fosse o João Valho no podcast falando de mim, eu ia falar... Tá sabendo. Convive comigo, tá sabendo. Ou se tivesse falado alguma coisa, você ia falar com o João Valho no WhatsApp. Ó, João... Porra, não. Mas é alguém que não fazia parte da minha vida. Nunca fez. Não faz. Eu não faço questão nenhuma que faça. Enfim, John Lennon. Mas... Caralho, o marrom é o John Lennon do Brasil. Mas foi você que falou. Morreu pra mim. Temos um corte. Morreu pra mim. Foi incrível. Temos um corte. Valeu, galera. Se inscreva. Tá bom. Agora, o quê? Agora, todo o início desse papo sobre essa criatura foi porque eu falando que eu fico puta e não triste. É isso. Então, assim, acontece alguma coisa, aí eu me puteço, resolvo... Não, mas isso é uma coisa que te causa puteza. Tem coisa que te causa tristeza. Muito raro. É mesmo? Nossa, muito... Um cachorro... Mariana está ali pra... Morando no Brasil? Caralho. É, exato. Vamos lá. Vamos lá. Temos um cachorro. Ele não tem uma pata. Ele é muito fofo. Te dá braveza ou tristeza? Nenhuma coisa, nem outra. Me dá vontade de ajudar. Aí eu vou me movimentar, eu vou atrás, vou falar com um, vou falar com o outro. É muito raro. Eu chorar... Eu choro de emoção. Eu sou chorona de comercial de margarina. Ah, tá. Choro pra caralho na emoção. Isso é... Não é tristeza. Dia das mães, eu acordo chorando, vou dormir chorando. Tudo quanto é comercial vai passando na TV, eu vou chorando. Ah, você é a tia. Eu choro pra caramba. Sim. Mas de tristeza... É muito raro. Você não vai me ver, tipo, ah, hoje eu acordei triste, vou ficar aqui. Jamais. Sabe a maneira que ligou a válvula em mim? Ligou uma válvula em mim que eu falei, caralho, eu não consigo parar de chorar. Quando eu vi aquele filme... Qual o nome daquele filme da Disney? Do... Soul? Da Morte. Não, o Soul é maravilhoso. Ah, tá. O da Morte lá, o do... Viva. Viva, a vida é uma festa. Puta que pariu. Eu tava vendo o filme, eu falei, ah, vou ver um filme. Filme infantil. Esse filme infantil é o pior. O filme infantil da Disney é igual quando você vai beber aquela bebida. Porque você fala, ah, esse daqui eu não vou ficar louco. Aí você bebe e quando você vê, você tá pelado, caindo no chão. A criança não entende, o adulto morre. É, o adulto morre. É um erro. Porque a criança, você não consegue desligar o vídeo. A criança tá, o que é isso, papai? Eu quero ver outra coisa. Você tá... E eu fui ver se viva. Eu tava feliz. Minha vida tava ótima, Cris. Ó, viva, a vida é uma festa. Olha que legal. Porra, a vida é uma festa, vou ver. Vamos ficar feliz. Vamos ver um... Amor, vamos ver um negocinho aqui pra gente dar uma divertida e depois transar. Vamos. Comédia. Viva, a vida é uma festa. Botei no meio do filme. Maluco. Eu tava, tipo... Ligou um negócio em mim que eu não parei de chorar. Eu parei, acho que foi semana retrasada, assim. Eu fui indo, fui indo, eu chorava. Você parou pra vir no podcast. Parei pra ir no primeiro podcast. Quem me salvou foi o Flo. Eu fiquei chorando e chorava. Mas você chorou aqui também. Chorei. Chorei. Chorei com o negócio do meu pai. Que... Bom, querem que eu chore? Qual que é a ideia? É isso? Não. Vai lá, Vilela. Pergunta um pouquinho mais. Não. Tá tranquilo. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. E sua mulher, como é que tá? Tá. Eu quero que você fale uma coisa. Quantas vezes você já contou o seu caminho da publicidade pra comédia? Ah, sério? Não. Puta, eu acho que nessa semana ou tipo... Hoje. Hoje eu contei. Eu fui no programa lá da Daniela Albuquerque e eu contei um pouco sobre isso. Sensacional. Contei. E de como foi isso. Agora eu quero saber o seguinte. O que dessa sua vida pregressa da comédia te ajuda hoje, por exemplo, que você foi montar seu programa? Da publicidade, você diz, ou da comédia? Da publicidade. O olhar que você trouxe com você de tipo, isso eu sei que é vendável, isso eu sei que uma marca vai interessar. Ou você já desligou esse... Não, não desliguei não. Cara, eu nunca tive a intenção de ser um comediante... Eu nunca tive a intenção de ser comediante. Começa assim. Acho que igual você também. Você não começa a sua carreira falando, ah, eu vou fazer comédia stand-up. Não existia isso. Ainda mais você que começou há muito tempo também, né? Poucas pessoas sabem, mas a Cris tá aí pelo menos uns 16 anos, né, Cris? Quando você fez o primeiro. 13 anos. 13? Foi 2007. 2007, é. É. Foi comigo. Agora faz 14. Você começou comigo. Sim. E quando você foi no primeiro podcast, ela fez o primeiro show. Isso, é que eu fiquei parado, eu fiquei estagnado porque eu fiquei no podcast. Eu fiquei oito anos dentro de um podcast. Tanto que você viu a Mari hoje e nem reconheceu. Não reconheci. Gente, o Maurício não reconheceu a minha filha. É, é. Eu tava dentro de um podcast. A Mari nasceu num podcast também, né, inclusive. Mas assim, quando eu comecei, cara... Você nasceu ao vivo. Nasceu ao vivo. A primeira vez que eu fiz stand-up, eu fiz meio pra brincar. Eles fizeram um corte, tudo... De cesárea. Boa, Cris. Essa foi boa aí. Tô ficando do lado do marrom. Começando a ficar do lado do marrom. Mas não é por piada boa que você vai ficar do lado dele também. Mas fala, quando você fez seu primeiro show... Quando eu fiz meu primeiro show... Puta, vai longe. O cara fala, puta, três horas de podcast agora. Mas é isso mesmo. Vamos ficar aqui. Não, quando eu fiz o primeiro show, eu não tinha pretensão alguma. Eu só queria desabafar problemas pra subir no palco e desopilar. Por quê? A minha vida de publicitário era uma vida legal, normal, interessante e tal. Mas eu, puta, eu queria fazer coisas que não iam pro ar. Porque publicidade não é você o dono das suas ideias. O dono das suas ideias é um banco Santander. É meio isso. Então você tem umas ideias que você acha que são geniais. Não são. Mas você fala, eu quero falar. Aí eu subi no palco, fiz, foi muito legal. Aquele momento da minha vida é... É, a Cris. Ta e dai. É, foda. Tá na moda, ta e dai. Você já tá na fase que a tua filha que te limpa, né? Uhum. Tá. Então... Vai sair, vai sair. Boa. Se eu me sujar, eu posso ir embora? Começa jogando. Vou começar a fazer isso no podcast. Ai, caralho. Me caguei, gente. Posso ir embora. Posso ir embora. Não, mas assim... Eu te ouço. Vamos lá, por favor. Eu preciso de alguém. A minha... Se é pra pensar que no futuro, talvez os podcasts vão ser ter... A terapia vai ser no podcast? Sim. A terapeuta chama o cara, fica lá, fala aí. O que você tem? Ixi, sua mulher não tá transando e tal. Eu nunca tive a pretensão de ser um comediante assim, ah, o mais engraçado do Brasil. Quero lotar teatros pelo mundo. Não. Eu sempre quis levar a minha veia criativa, talvez, da publicidade, pra um universo que eu sentia que era muito underground. Que é a comédia. A comédia é... Eu amo comédia, sou viciado em comédia, assisto tudo de comédia, mas eu sinto que tem muita coisa que é muito espontânea demais e pouco trabalhada. Não tem muito formato. As pessoas acabam fazendo muita coisa parecida. E eu sempre fui um cara muito fora da caixa em tudo que eu fazia. Falei, ah, vou tentar fazer alguma coisa. Tanto que você vê, o meu podcast é diferente. O Achismos? Ele é o Achismos. Ele não é um podcast que eu sento numa mesa e fico batendo papo com pessoas. Eu trago pessoas que já têm um tema. Você traz assuntos, você tava falando lá em baixo. É, eu trago um assunto. Você traz assuntos e aí você traz uma pessoa de determinado assunto. Exato. Aqui a gente traz pessoas e o assunto fica. O meu é o oposto. Então assim, tudo meu foi assim. Cara, eu quero subir no palco, eu não quero fazer só texto. Eu vou criar o webbullying. Então eu sempre vou trazendo uma coisa de inovação. Então acho que... Como que surgiu na sua cabeça de fazer o webbullying? Como surgiu? Exatamente por isso. Porque eu tava olhando pro stand-up, eu tava... Até tava sentindo o que eu tô sentindo agora de novo. Tava uma mesmice. Tava todo mundo subindo no palco e naquela época... Tava... Na mesma forma que hoje a época é a época do... Todo mundo fala de pobre e rico. Que eu acho que é o grande tema do stand-up de hoje. Naquela época tava todo mundo muito querendo chocar. Era um momento pós Danilo, pós Rafinha. Que se deram muito bem. Porque eles são muito bons. Mas a galera, todo mundo achou que poderia ser um Danilo ou um Rafinha. Pegou a fórmula aí. E todo mundo subia no palco pra falar... Cara, câncer, não sei o que. Isso aqui não é assim. O Danilo bombou porque o Danilo é o Danilo. O Rafinha bombou porque é o Rafinha. E todo mundo quis seguir o mesmo caminho. Aí eu falei, cara... O stand-up tava muito queimado. Mas esse método aí é de quebra de expectativa ou é só polêmico mesmo? Não, acho que as pessoas olharam e falaram... O Rafinha e o Danilo fazem isso muito bem. O Rafinha sempre foi muito ácido. E a pessoa falou... Cara, esse cara é um cara de destaque. Eu quero ser igual ao Rafinha. O Rafinha, ele tinha uma coisa no início que eu lembro bem. Que era, pelo menos o primeiro show dele que eu fui, ele era meio que baseado em perguntas de auto-tolerância zero. É, exatamente. Então era tipo o garçom... Ah, fui na loja chamada Casa das Cuecas. Mas mesmo assim... Então eu entrei e o cara falou, o que você quer? Eu falei, um caiaque. Mas mesmo assim, ele era ácido. O Rafinha... Sim, sim. Ele tinha uma coisa meio de sacanear. Ele tinha uma piada do 100% negro. Que poderia dar uma merda nos tempos de hoje. Ele sempre foi esse cara. Ele era bem ácido. Então eu acho que muita gente olhou pro Rafinha, como deve olhar hoje pro Léo Lins, e pensar assim... Cara, subir no palco e falar de câncer. Ou subir no palco e falar de rola. E naquele período tava todo mundo muito indo pro mesmo caminho de acidez, só por acidez. Eu falei, cara, se eu subir pra fazer texto de stand-up, as pessoas vão achar que é um cara mais um xingando. Fazendo temas mais ácidos. Eu falei, ah, vou criar uma coisa aí que seja diferente de simplesmente fazer isso. Aí eu criei o Web Bullying, que é um formato. E aí, não criei e falei, né, a coisa mais genial da minha vida. É que deu certo. Aí deu certo, eu investi. Aí depois eu fui lá e criei o Traumas, né? Que o Porchat faz igual. Aí depois eu... Ah, polêmiquinha. O Traumas é um programa que eu botava pessoas pra contar histórias. Caralho. Mas mais traumáticas, histórias mais traumáticas? Não, traumas geral, assim. Eu botava quatro pessoas pra contar... Eu ia na cidade, por exemplo, em Bragança Paulista, eu pegava quatro pessoas pra subir no palco e eu entrevistar as histórias das pessoas. Tem alguma coisa com Bragança Paulista? Que é segunda vez que você fala... Falei, não sei, tá na minha cabeça. Acho que o Bragantino ganhou do Corinthians ficou... Aí, é... Não sei, é aleatório. E aí eu sempre gosto de fazer coisas diferentes, assim. Eu não tô muito focado em, caralho, eu quero ser o maior sucesso do Brasil, ou sou o cara mais engraçado. Eu acho isso daí uma coisa que não tem nem comigo, assim. O que eu gosto é de... O que eu posso trazer de novo hoje no universo que eu tô? Tem podcast. O que eu posso fazer de novo no podcast? Agora tem um programa de TV. O que eu posso fazer num programa de TV que ainda não foi feito? O que eu posso fazer num teatro que ainda não foi feito? Eu sempre tento ir pra um caminho... Lá na TV você tá com liberdade criativa total? Ah, absurdo. Ontem a gente... Porque eu assisti, mano, falei... Caraca! Você viu, você assistiu? Aham. É legal. Não de ontem, mas de outro episódio. E eu falei, mano, tá liberal. Tá liberal. A RedeTV me deu uma puta liberdade. E muita gente não entende isso. Quando me chamaram pra RedeTV, o primeiro comentário é... Nossa! Eu falo, mano, nossa não, cara. Eu preciso estar num lugar que seja exatamente essa loucura. Se eu for pra Globo, é uma merda pra mim. Tá louco? Que vão podar? Ah, lógico, né? Porque se você parar pra pensar o que que tá bombando hoje no Brasil é mídia digital. Por quê? Porque você tem a sua espontaneidade. Ninguém tá me podando aqui. Vocês têm o iFood, vocês têm um patrocinador ou outro que entenderam como é que funciona o jogo. Quando você vai pra uma televisão aberta e essa televisão, ela já vem do molde de patrocínio, a tendência é eles te falarem, faz do jeito que a gente tá acostumado. Que funciona. Que funciona pra gente. Então eu não quero você falando isso, faz a barba, não sei o que, o cabelo, não sei o que. Por isso que é muito padronizado a TV. E aí quando você vai pra um programa que é a RedeTV, que tá precisando de uma remodelação, você tem um gabarito assim, do tipo, você tem uma possibilidade de chegar e falar, vamos tentar. A gente não tem nada a perder. Eu gostei que eles renovaram a grade, cara. Inteira. Botaram a Natália Arcuri, um programa bem legal, você. Eu falei, mano, a RedeTV tá fazendo mais que as outras emissoras, porque não tão se renovando a grade, não é? O que eu falei pra você? Eu sou um cara que tá sempre na inovação. Eu vou tá onde? No caminho antigo ou no caminho novo? Tudo bem, a TV é uma coisa antiga, é uma coisa antiga, mas dá pra ser renovada. Se as pessoas tiverem a filosofia do que a RedeTV tá fazendo, vai dar certo ou não vai dar certo, eu sempre sou o cara que arrisca. Por isso que as pessoas até fazem a piada que eu tô falindo os lugares e tal, porque eu faço muita coisa, eu vou mesmo, me jogo, vídeo show me chamou. Eu não penso, ai, mas a minha carreira, eu falo, mano, não sei se amanhã eu morro, deixa eu viver essa oportunidade aqui e vou. Então eu vou fazendo muita coisa. Agora, a RedeTV me dá umas, eu faço umas ideias na RedeTV que eu falo, mano, não é possível que os caras apoiaram isso e tá dando certo. Muita coisa que eu faço. Ontem entrou um quadro que eu até tava falando, que eu adoro, que é o QR Code maluco. Eu adoro esse quadro. Eu quero fazer questão índio. Muito bom. Marcão, a galera que fez com o que a gente pensou. Que é simplesmente do meio do programa a gente fala, QR Code maluco, pega seu celular e abre o celular na câmera no QR Code. E automaticamente vem quando a pessoa posta, já abre o Twitter da pessoa com uma frase do tipo, eu caí no conto do QR Code maluco do hashtag foi mal. E a gente ficou trem de tópico quase é disso. Sensacional. E a gente tá fazendo umas brincadeiras que eu nunca tinha visto sendo feitas. Por quê? O que que acontece hoje na TV? Hoje a TV está aliada a celular. Então vamos brincar mais com isso. Eu vejo que as pessoas ainda estão no modelo antigo de TV. De TV ser uma coisa passiva. Você tá assistindo e você tá quieto no sofá. Direto. Vou fazer um negócio aqui que eu faço muito no programa. Vou fazer agora. Que é Alexa, toca raça negra. Talvez alguém que tá em casa agora tá tocando raça negra porque eu ativei o Alexa dessa pessoa. Então a gente pode brincar com isso. A gente pode brincar com interações que estão acontecendo em outros dispositivos. Ok, Google. Faz, faz aí. Ei Siri, só pra ativar mesmo. Ei Siri, mostrar puteiro. Pronto. E vou fuder agora você. Porque a sua mulher agora vai te perguntar por que você acessou um puteiro. Você pode brincar com várias coisas novas. Aí. Oi Bixby, ligar para a mãe. Ah, isso é maravilhoso. Ligar para a mãe. É isso aí. Fazendo todo mundo ligar para a mãe. A minha Siri ativou. Então tem coisas acontecendo. Ativou também? Não, é porque ela falou. Vai que liga para você se você tá ouvindo. É maravilhoso isso. Então assim, tem coisas que a gente... Por isso que eu acho... A gente tá do lado da inovação porque a gente sempre é vanguarda. Todo mundo. Nos anos 60, o cara que era... Começou a fazer um talk show, ele era um vanguarda no quesito conversar com pessoas. Então ele foi analisando o que que ele... Ah, o que que funciona. Eu gosto muito de iniciar os projetos, assim. De caramba. Ah, a gente tá numa era que a internet tá bombando. Então eu criei o webbullying. O webbullying, ele só foi bombado porque ninguém tinha feito. Só por isso. Talvez a Cris fazendo ia bombar também. Só que eu fui o primeiro a fazer. Porque eu peguei um negócio e falei... Cara, se eu entrar no Facebook das pessoas, tem algo acontecendo aqui que todo mundo tem uma identificação. Hoje já não é tão engraçado. Porque já passou essa fase. Então o que que é hoje engraçado? É podcast. O que que a gente pode fazer pra brincar com podcast? Vamos pensar e tal. E a gente vai bolando ideias. Acho que é isso. Trabalhando na renovação. É, cara. Então... Com interatividade sempre. Agora. Agora a interatividade... A chave. Você tem um canhão, cara. Você tá falando agora pra não sei quantas pessoas que estão ao vivo. Se você combinar com elas todas, de entrarem na foto de alguém e fazer alguma coisa, elas vão fazer. Então você... Eu fazia muito, né? Ano passado eu fiz um negócio que tá... Eu tô fazendo muito na Twitch isso. Mas eu fazia muito no Instagram com o Daniel Zuckerman, que era invasão de lives. O que que a gente fazia? É... Sei lá. Tava... Eu adorava fazer isso. Tava você fazendo uma live pra 30 pessoas. Aí eu e o Daniel, a gente convocava os nossos fãs a entrar na sua live. E do nada entrava mil pessoas falando, você tá no Multishow. Põe agora no Multishow. Aí a mulher, caralho, o que que tá acontecendo? Aí ligava na TV. Não, confundi. Na verdade é na rede TV. A pessoa ficava mudando de cara. A gente ficava coordenando a vida da pessoa. Aí a Anitta adorou ver isso. Aí um dia eu falei, a gente combinou com a Anitta dela ser a brincadeira. E era maravilhoso que a gente pegava umas lives assim que tava 20 pessoas. Aí a Anitta aparecia no meio da live e falava assim, não concordo. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí a gente combinava, usava umas missões pra Anitta. Anitta, isso era maravilhoso. Aí tinha uma live lá, o cara tocando um pagode. Aí a Anitta falava assim, pelo amor de Deus, me chama. Aí o cara, como assim? Anitta? Anitta tá aqui, gente. Aí ele chamava. Toca aquela do... Não, a Anitta só entrava e falava, vocês viram meu pai? Não, eu não vi. Obrigado. E ia embora. A gente ficava fazendo várias dessas na madrugada. E a galera ficava querendo acompanhar, porque a galera entrava junto. Então, o que que eu percebi? Que antigamente, eu fazia uma comédia. Muito eu estar em cima do palco. E minha plateia só tá assistindo. Era assim. Com o tempo, quando eu fiz o webbullying, a plateia, ela começou a participar. Porque ela sobe no palco junto comigo. Agora a piada é, a plateia me ajuda com as piadas. Essa é a minha sacada de hoje. O que que eu percebo? Quando eu combino com uma porrada de gente, são os meus seguidores. Sei lá, tem 10 mil pessoas me assistindo. E eu falo, vamos agora... Eu faço isso direto, tá? Em breve vai acontecer isso com vocês. Eu tenho uma... Meu canal da Twitch. Twitch.tv barra Mal Meirelles TV, certo? Eu tô começando a fazer na Twitch. Às vezes tem, sei lá, mil pessoas me assistindo na Twitch. Eu falo, vamos entrar em podcast. Aí tem uns podcasts ao vivo, igual você tá. A gente tá no ao vivo do podcast. Aí entra uma porrada dos meus seguidores e fala, o som não tá saindo. O som não tá saindo. Aí vocês fodem todo o podcast de vocês. Só que cada um escreve de uma piada diferente. Cara, eu tô na casa da minha avó. Você vai rindo do que os caras vão criando de... Os caras tão replicando isso sem você mandar. Sabia? Nos chats. Eles tão fazendo isso em todos os podcasts. É, mas a gente queria... Sem você falar nada. Tem, ó, o som não tá saindo. Aqui bugou, aqui travou. Todo mundo, aqui travou, aqui travou. Aí o operador de audiovisual fica que nem louco. Não, aqui tá tudo bem, não sei o que. Não, mas sabe o que a gente fez uma vez? Tava tendo uma menina numa Twitch. É muito engraçado. Uma menina de odontologia. Uma dentista. Loirodonto? Loirodonto. Imagina o nome dela. Não. O perfil dela é loirodonto. Loirodonto de Oliveira. É. Não, ela tava lá, muito bonitinha, tá? Ouvindo aquelas músicas de odonto. Que é... Sei lá, Bruno Mar. Essas porra. Entendi. Achei que era Jorge Matheus, de repente. É, talvez. Talvez, eu não entendo. E aí eu peguei a minha galera. Tava na minha Twitch. Eu falei, galera, vamos entrar nisso daí. E pedir pra lá botar uma nova música do Sleep Knot. Uma puta banda metal. Só que é engraçado. Qual que é a piada? A piada não é o que eu proponho. A piada é o que eu proponho, mas o que cada um escreve pra promover essa situação. E aí eu tô junto de um bando de cara criativo pra caralho. Muito mais do que eu. Porque uma coisa é a minha criação. Outra coisa é 400 pessoas falando, coloca no Sleep Knot. Cara, meu pai é fã do Sleep Knot. Aí, de repente, ela põe a música. Eu olhei e falei, cara, é uma menina de odontologia ouvindo o Sleep Knot. E a galera falou, yeah, agora sim. Nossa, eu tô aqui no meio do cemitério. A galera vai escrevendo umas merdas e tu vai rindo. Então, a pessoa, ela participa da piada. Que eu acredito ser o próximo caminho do humor hoje. Você pensa em fazer um show novo com isso? O que você tá querendo de show novo? Você falou achismos, de repente? Puta, cara. É foda. Porque todo o meu show, eu gosto muito de texto. A Cris é muito também disso. A gente é muito de texto. De menos... Improviso, mas... Não, nem menos improviso. É menos cênico, né? Eu acho que você também não é igual. Eu e você, a gente não é cênico. De cair no chão e é o carisma que determina. Você escreve, você erra, você põe de novo. Eu tenho muito disso. Então, eu gosto muito de subir no palco com teorias e achismos. Só que tudo que deu certo na minha vida foi quando eu proponho alguma coisa. Eu acho que todo o stand-up meu... Pra quem não foi, eu vou explicar. Eu faço 50 minutos de texto, 40 minutos de texto. E depois, mais 30 minutos de alguma proposta. Seja o Traumas, que é o que eu fazia de pegar 4 pessoas da cidade e do nada tem um anão que mora em Sorocaba, que é o cara famoso de ir lá e eu faço uma brincadeira. É o Valdeci Proença. É, tipo isso. Ou o webbullying que eu fiz. Ou teve uma coisa nova que eu tava fazendo que tava indo muito bem antes da pandemia, que eu sentava no meio. Qual que era a minha premissa? Que eu sou um cara de 35 anos. Então, eu não tô nem velho, nem jovem. Então, eu pegava um jovem e o velho e a gente debatia os temas da semana. E é muito engraçado, porque a visão do jovem é totalmente antagônica. E eu era o cara que tava tentando guiar essa conversa. Era muito engraçado isso daí. Então, eu sempre trago alguma coisinha. Com o Totalmente Devaneio, que foi o show que eu fiz com o Daniel Zuckerman e a gente transformou no Varanda Gourmet, a gente começou a fazer um show só de improviso. 100% improviso. A gente sobe no palco e a gente tem cinco quadros que a gente vê como é que vai na hora. E deu muito certo. Então, não sei. Nesse momento, eu acho que o achismos ele vai virar uma pega. Porque as pessoas... O que elas gostam do achismos quando eu faço? Da curiosidade e da audácia de você fazer perguntas que talvez as pessoas tenham receio de fazer. Sim. Que é pra um padre, se ele se masturba. Sim. Que é baseado no meu achismo. Sem tabus, né? É. Nossa, eu ouvi o barulho que você quebrou o tabu daqui. Quebrou, é. O barulho de você quebrando o tabu lá no achismos, eu escutei daqui. Quebrei o tabu. Não, eu acho que nem quebrar tabu. Eu acho que é mais perguntar coisas que o cara responderia na boa, mas a gente tem medo. Isso aqui. É mais do tipo... Eu gosto de perguntar, por exemplo, pra um chinês. Mano, vocês comem cachorro lá? Eu quero ouvir. Comem. Ele fala, sim. Nem você tava perguntando da minha família árabe. Você ia perguntar pro meu pai, tipo... Tem homem-bomba mesmo? Exato. Eu ia perguntar. Você já viu? Você conhece alguém do Líbano que é homem-bomba? Só que o que acontece? A internet é um lugar muito curioso. Esse é o problema do nicho quando ele fica macro, né? Você percebe que as coisas, elas bombam quando elas... Literalmente, agora. Você percebe que as coisas bombam quando elas saem do nicho e elas saem da bolha. E quando elas saem da bolha, você recebe muita crítica. Porque as pessoas que entram na tua bolha, elas não entendem o que você quer dizer. Eu percebi isso muito no Axis. Eu percebi que o Axis virou um sucesso quando eu entrevistei uma comissária de bordo, que é uma das melhores que tem. Acho que é a que eu mais gosto, assim, da comissária de bordo. Como ela chama? É Andressa, né? É Andressa. Só que as perguntas são... Ela viajou pela Emirates o mundo inteiro. Então ela viu o trabalho escravo no avião. Ela viu... Ela foi chavecada pelo príncipe. Porque ela pega a primeira classe da Emirates. Está um príncipe oferecendo 60 camelos para transar com ela. Ela conta umas histórias muito maneiras. Só que a minha função de Axista é realmente mostrar os meus preconceitos e dúvidas para ela falar para o grande público. Só que quando sai da minha bolha e vai para a dona Neide, que mora em Taubaté, ela pensa assim... Nossa! Mas que pergunta burra! Mas é para ser burra a pergunta. Porque exatamente sobre isso... Você vai até o fundo do bagulho. Até o fundo do bagulho. Para saber se... As merdas que a gente acha que a gente sabe. Sim. Então... Para extrair tudo da pessoa mesmo. E aí eu gostaria muito de fazer um show, por exemplo, em Sorocaba, para não falar Bragança Paulista. Taubaté. Taubaté. E pegar talvez um prefeito ou um morador típico da cidade e debater... Sorocaba como é que chama? O Tiduca. Tiduca. O Tiduca. Hoje vai ser o Axismos com Tiduca. E só quem for... Ele já vai estar lá, mesmo sem você chamar. Ótima! Ótima piada. E aí eu vou entrevistar ele com o Axismo sobre o que eu acho de Sorocaba. Obviamente eu vou pedir para as pessoas mandarem para mim ideias. Ó, cara, porque todo sorocabano tem uma coisa que é o negócio da coxinha. Chama Cris. É um saco, né? Todo mundo acha... Sorocabano tem uma coisa que é falar o gerúndio diminutivo. Como assim? Chovendinho. Correndinho. Uma coisa infantil. É, é o gerúndio diminutivo. Quando a pessoa fala o gerúndio diminutivo, você pode apostar que é... Sorocabinho. É. Os achismos que eu tenho sobre Sorocaba é que vocês odeiam Itú. Eu não sei por que eu acho isso. Não. Porque a galera vai na Anzu, não ia nas baladas em Sorocaba. Não tem essa treta. Não tem isso. Ah, eu achava. E Salto de Ipirapora? Vocês curtem? Na verdade tem uma treta, entre aspas, com o Votorantim, porque Votorantim era um bairro de Sorocaba, foi emancipado. Então, é outro município. Há muitos anos. E eles fazem muito cimento. Só que a festa junina de Votorantim... Caralho, que risada merda, mano. Caralho. Essa risada foi muito merda. Era melhor você falar, foi ruim a piada. Foi ruim a piada. É, mas foi uma risada muito merda. Foi incrível. Foi tipo, tá bom. Caralho, que isso. Só que a festa junina de Votorantim é muito mais foda que a de Sorocaba. E nesse momento, a Sorocaba tá me odiando porque eu falei isso assumidamente. Posso falar, tá bombando em Sorocaba esse podcast agora. Agora tá. Eles ficam num telão vendo, né? Mas a galera fica puta porque assumir publicamente que a festa junina de Votorantim é melhor que a de Sorocaba é um problema, entendeu? Sim. Porque a cidade é muito menor, a cidade é um bairro. Sim. Entendeu? Mas eles têm uma festa melhor que a gente. Sim. É normal. Geralmente a treta é baseada em quem tem McDonald's. Ah, muito bom. A Tibaia tem McDonald's, a cidade do lado não tem, vocês odeiam a Tibaia. Esse shopping tem McDonald's. Na frente da festa. Na frente da festa. Perfeito. Ela fez um negócio que é insuportável. Adorei. Aquela hora? Mas eu tenho... Muito ruim, faz mais. Posso fazer um negócio que é... Adorei, não venho de novo. É. Obrigado. Faça mais. Tudo que ele quer. É, tudo que eu quero é... Já molhei minha camisa e não estão percebendo que eu tô querendo ir embora do podcast. Inclusive, por favor, me manda um novo que eu caguei meu moletom aqui. Obrigada. Aí, ele é o picom. Agora é o seguinte, é deles? É. Eu dei o meu pro índio. É sério, ele me deu um rosa, mas eu não vou usar rosa. Ah. Esse aqui é assim? Sou machista, babaca. é lindo esse daqui. Esse é lindo, eu tenho um também. Sou babaca. Mandam pra mim. É, obrigada. É parceiro nosso aqui. Eu, cadê o seu? Não tô hoje. Entendi. Hoje não tô. Hoje eu tô com outra marca. Sabe uma parada que eu percebo que faz as pessoas odiarem você? Eu vou fazer aqui com você agora. Eu vou falar com você e eu vou pedir pra Yasmin me interromper. Tá? Eu vou falar são três etapas do ódio. Tá? Então, Cris, é uma coisa que eu queria dizer, você vai me interromper. Então, Cris, é uma coisa que eu acho interessante. Não, mas sabe, deixa eu te falar um. Só um minutinho. Aí, babá, 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 foda. Deu um ódio. Quer ver ficar maior esse ódio? O ódio pra quem? Pra você. Dá um pouquinho. Porque eu tentei falar. E eu te fiz só um minutinho, caguei pra você e fui pra ela. Você quer ver piorar? Então, Cris, eu acho que é não sei o que, não sei o que lá, babá, 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 babá. Só terminando a frase. Só um minutinho. Sem olhar na cara. É pior ainda. Agora, pra ser o pior de todos, eu tô falando com você, fala comigo agora. Vai lá, 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 lá. Então, eu acho que é o seguinte, Cris. Eu queria só... Puta, o legal... O legal acaba mesmo. E fecha a mão, é... Mas isso daí, não existe uma conversa saudável que faça isso. A não ser que as pessoas se odeiem. Esse tipo de conversa é um ambiente odiável, então. Então, Palestina começou assim com Israel. Entendi, agora. Fazendo isso aqui. Legal. Aí começou uma treta na caixa de gás. Porque se não dá pra resolver no diálogo, né? É assim que começa a treta. Quando você interrompe alguém... Então, aquilo que o Jô fazia aqui era treta. O Jô é odiado por causa disso. A banda... A banda odeia o Jô. Você cantou a música do Porta dos Fundos? Foi. Foi mesmo. Caralho. Eu fiz a música... Como é que era do Jô mesmo? Já sumiu. Não. Moza. Já tá indo tudo aqui. Esporte espetacular. O Derico veio e fez... Caralho, ele te esqueceu da música do Jô. Eu lembro que o final é... Aí eu falava, tem que dormir. É. Esse é o horário. Mas como é que era a música do Jô? Porque ele teve várias, né? Música do Jô. A música do Jô. O Derico cantou. Alexa, toca a música do Jô. Pronto. Aí a galera vê aí, em casa. O mais legal é a galera que vai ouvir a música, que vai escrever a... Mas tem muito isso no Google, né? Como é que é aquela música lá que faz... Tem, né? E o Google sabe. E as pessoas acertam. Mano, não é bizarro o Google saber o que você tá querendo dizer? Tipo... Piro, liro, 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 liro. É óbvio. Aí a pessoa escreve. Mas é muito legal quando você decora a música ou você entende a letra... Aqui, a fala fluente, mas às vezes a gente tá ouvindo a música e aí você entende uma coisa em português e você decora aquilo em português. Ah, fazendo amor de Bado Grado. Como é que é que ela não? Essa já é em português. Já é em português. É errado. Ah, não. Porque tem aquela trocando de biquíni sem parar. Ela é de biquíni. Realizando essa cadeira, ela é de praia. Eu nunca ouvi essa versão. Não? A cadeira, ela é de praia. Cara, mas sabe o que eu fiz? Eu pensei... Eu que cheguei à conclusão que não era trocando de biquíni. Na madrugada, a vitrola rolando um blusco, trocando de biquíni. Fala, que pessoa é essa? Que tá de madrugada. Trocando de biquíni sem parar. Sem parar. Porra, ela quer muito ir pra praia. Deprimida. E ela tá trocando de biquíni. E não pode ir porque tá de madrugada. Tá de madrugada. É muito triste. Eu falei, não é isso a letra. Eu fui atrás, ela era tocando BB King. Sim. BB King. Mas é assim, e qual que é que você falou? Do... Analisando essa cadeira, ela é de praia. É cadeira editária, né? É maravilhoso? Que é a continuação do trocando de biquíni. Exato. Porque ela tá analisando uma cadeira de praia. Isso. Caralho. Entendeu? Homem de lata... Como se eu fosse flor, você é lixeira. Tem outra mensagem. Que é você me cheira. Mas a galera que tava... E tinha uma outra que é... Eu vou enfiar um carrossel na sua boca. Que é uva no céu da sua boca. Meu Deus do céu. Mas você fala isso? Você não fala. Você fala carrossel. Caralho. Mas tu ia falar das em inglês? Ah, não. Eu acho legal quando a galera troca a música... Palavras da música em inglês pra português. E fica uma confusão. O pessoal fazia muito isso de mandar coisa em rádio. Fazer brincadeira na rádio. Tipo, ah, toca aquela do... Não sei o que. E aí a música não fala aquilo. Como com mole. Ah, entendi. Já entendi. Tipo assim, tem uma parte da letra... Isso. Que é que a pessoa grava. Que não é o nome da música. Por exemplo, sabe aquela do... Vamos almoçar, vamos almoçar. Então, aquela música, se você prestar bem atenção, a pessoa fala... Não almocei, vou almoçar. Vamos almoçar? Porque ela fala... Não almocei, vou almoçar, vamos almoçar. Não almocei, vou almoçar, vamos almoçar. Não almocei, vou almoçar, vamos almoçar. Aí o cara escrevia aquela versão do... Da pessoa que não almoçou, tá indo almoçar e te chama pra ir junto. Entendi, mas a pessoa pede, eu quero a música do não almocei. Aí você fala, qual que é a música do não almocei? Até aquela... Oh, docinho de leite. Oh, docinho de leite. Oh, docinho de leite. Oh, docinho de leite. Eu quero a música do docinho de leite. Você fica horas pra entender que é Beyoncé. É isso. Entendi, entendi. Se você vai, prepara o arroz. Não entendi. Qual que é essa? Se você vai, 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 vai... Prepara o arroz. Eu não sei como é a... Como é o nome dessa de verdade? Agora eu vou ter que ajudar o pessoal a lembrar essa. É que o meu Shazam não identificou isso. Alexa, toca, prepara o arroz. E toca, né? Teve um cara que fez na sacada isso aí, né? Alexa, tocar raça negra. Começou em vários prédios tocando raça negra. Cara, genial. Grita isso na sacada. Genial. Sabe o que eu faço às vezes? Eu gravo no Instagram, né? Pra... Pô, tem um milhão de seguidores, aí eu faço... Só que eu falo um nome errado ainda. Alexa, toca Guns and Bros e Sweet Chai Be Grain. E toca. E toca. Alexa, ela não te ajuda a entender em inglês. Ela não te corrige. Tem uma criancinha de um ano e meio, que é uma que faz sucesso no TikTok, ela fala... Alexa, play... É, e fala qualquer coisa. By the Beatles. E toca. Alguma coisa. Alexa, play by the Beatles. E toca Beatles. Mano, vamos ficar fudendo as pessoas enquanto a gente faz essa entrevista, tocando várias músicas? Ok, Google. Não, mas tem que pedir alguma coisa. Não, só pra abrir. Só pra parar. Só pra... Ah, e aí para? Ah, você tá fudendo o seu podcast. Não. Eles vão voltar aqui pra reclamar. Entendi. Ah, e quando você fala ok, Google, o podcast para. Sim. É, eles vão voltar e falar... Genial. Nossa, o meu Google abriu. Genial. Ok, Siri. Alguém já contou aí que abriu alguma coisa, Vitão? Não? Não? Acho que somos um lixo, então. Ah, também é um público pobre também, às vezes, né? Somos um lixo. É um público que tem o... Telepag lá, o... Como é que é? Peg Fale Go? Telepag. Telepag, sei lá como chama. Baby da Telesp. Nossa senhora, mano. Que público é esse? É teu público aí, da Cris. Tem alguma campanha que você fez grande assim? Que a galera vai conhecer? Da sua época de publicitário? Ah, fiz muita coisa pra NET. NET... Escavusca. 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 Trabalhei, mas assim, nada assim, tipo, caralho. Porque, se você parar pra pensar, quais são as campanhas que você lembra? São 10. Você não lembra da campanha de Natal, do shopping em Guatemi? Não tem muita coisa assim. Você lembra de Compre Batom. Ah, porra, eu lembro. Das Formiguinhas. Sim, mas você vai falar 10. Então, Parmalat. Bamerindus. Nenhum eu fiz. Já viu a propaganda do Monarque? Qual? Não sei se é claro ou se é vivo. Tem a propaganda do Monarque. Que ele fez? Passava na TV. Ele participa fazendo o quê? Ele fala. Ele fala. Ah, não. Juro. Vitão, por favor. Você vai botar? Dá pra botar aqui? Ei, Vitão, colocar propaganda do Monarque. Ei, Vitão. Mas dá pra botar aqui pra gente ver? Dá. Isso é maravilhoso. Tecnologia, hein? Porra. Você tem Telepag? Não, olha. Achei que vocês compraram uma TV de 600 polegadas pra ficar botando o logo. Também, né? Lá é logo também, que é... Putz, mas eu vou ter que deixar na câmera de alguém pra talvez não mostrar na... Porra, eu quero ver uma. Vamos fazer um react do Monarque. Como assim na câmera de alguém? Aqui tá ótimo. Vamos mostrar o YouTubezinho. Ah, tá. Aventura e Los Angeles. Vamos ficar vendo vídeo. Ah, da Tim. Falei 30 marcas, não era? Você vê, né? Como não ficou. O objetivo da marca não conseguiu. Você comprou um claro por causa do Monarque. Ele é esse aí? Não. Não, também não é esse. Não, tá sem som. Eu sei, eu não coloquei. Também não é esse garoto. Não, mano. Meu Deus! Meu Deus! Que Monarque fazia propaganda daqui! Caralho! Que coisa aleatória. E ficou maneiro. Passava bastante essa propaganda. Depois que eu soube que era ele. Na época que ele era do videogame, né? Pra caralho. Sim, sim. Muito tio falando, né? Na época que ele jogava videogame. É, ele... Na época que eu peguei no colo. Mas eu fiz muito campanha como influenciador. Essas paradas eu fiz bastante. Agora, como criação, teve uma que eu ganhei Grand Prix em Cannes. Que, tipo, é o maior prêmio e tal. Mas eu fiz a parte de comunicação da campanha. Que é o detector de mentiras, de corrupção. Desculpa. Detector de corrupção pra reclame aqui. Que era uma ideia que a Gray teve. Que era... Era legal pra caralho a ideia. Você pega o jornal. Você aponta o celular pra cara do político. E ele dá a capivara do político. As merda que ele fez. Você quiser apontar... Faz uma foto do político. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Faz um QR Code com reconhecimento facial. A gente fez essa campanha. Ganhou uns 20 prêmios internacionais. De animação, você diz? Não, não. É uma campanha. Era pra divulgar esse... Gente, é animação. Não, não. Tu não falou nada disso? Não. Não cheguei perto. Meu Deus. Suas cruzadinhas. Começa assim. É. Banana? Não, também não falei banana. Caramba. É. Às vezes parece mesmo que eu falo. Uma galera tá comentando. Tudo que eu falo parece banana. Mas é... Eu fiz isso. Fiz muita campanha pra... Puta, mas muita campanha. Pra Vivo, pra... Vivo. Pra Net, pra Renault, pra Citroën, Nissan. Muita coisa assim. Roteiro. Roteiro de filme. É que a publicidade, cara, é um lugar muito mais trabalhoso do que qualquer comédia que a gente faça. Por isso que eu acho que eu me dei bem no começo, assim, escrevia muito texto no começo. Porque quando você é publicitário, como é que é a tua vida? Agora são, sei lá, sete da noite. Sete da noite eu receberia um job, né? Um briefing. Exatamente isso. Ó, Mal. Tem uma campanha pra amanhã das águas mineral ice. A gente tem que fazer. Ele mostrava... Eles precisam falar que a água mineral, ela tá agora com nova embalagem, bababá, bababá. Eu sentava eu e meu dupla. Geralmente era eu e um cara que a gente ficava trocando. E a gente fazia dez a quinze filmes disso, cem títulos, que é cem frases sobre o negócio, campanha, anúncio, entregava oito horas da manhã. Então era muito puxado. Então pra eu chegar e escrever texto, ficou muito mais ágil. Não sei se você viu a notícia que a galera da publicidade e da fotografia tem menos efeito da covid. Porque já estão acostumados a estarem cansados, fadigados. Ah, com certeza. Tem dor de cabeça, mas eu não sei se a notícia é real ou se é meme, tá? Mas saiu, sim. A comorbidade é ser publicitário. Qual a sua comorbidade? Não, tem uma agência. É muito foda. Os efeitos em mim são básicos, porque eu já me sinto assim todo dia, tá ligado? É, meio isso mesmo. Era muito puxado, cara. Então tudo que eu faço hoje... Quando eu fui trabalhar no CQC, eu via muita gente reclamando, meus amigos repórteres, né? Puta, tá foda, o CQC tá foda. Tô cansado. Eu falava, mano, não tá foda. Porque, tipo, tá foda, óbvio. É cansativo. Você pega um voo todo fodido pra fazer um bate e volta ali em Londrina, rápido, pra entrevistar um cara. Mas perto do que era publicidade, nada é tão... Nada. Nada que eu fiz na minha vida foi tão trabalhoso quanto a publicidade. Porque, tudo bem, não é um trabalho físico. O cara deve ter agora o Carlinhos, mão de obra, falando... É, mas eu quero você capinando um terreno. Sim, isso é físico. O outro era muito mental. E mental... É um esgotamento. É um esgotamento. É um esgotamento do caramba, velho. É um esgotamento. Isso aí é tipo... Cara, eu não consigo pensar em nada. Porque você fica pensando em água, 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 água. Aí fude, aí fude, aí fude, aí fude. Você fica só pensando nisso. Sei lá, oito horas seguidas. Então, eu ficava maluco, cara. Você vê publicitário, é difícil você ver um publicitário de 50 anos, assim. Geralmente, ou ele é dono de uma agência, ou ele é um cara que já largou tudo pra fazer outra coisa. Então, eu sempre vejo anúncios assim, o publicitário que virou sorveteiro, né? Porque não dá, velho. Não tem publicitário que virou comediante. E sabe o que mais me irrita em publicitário? Que o publicitário é um grande hipócrita social, porque ele é o cara que fica vendendo assim, viva mais, curta mais a vida. E é um cara que tá dentro de uma sala, sem viver. O cara não vive. O cara fica lá, ele só consome o meio dele. Ele não é um cara que viaja tanto, ele não é um cara que vai em museu, ele não é um cara que vai no cinema. Ele fica o dia inteiro dentro de uma sala, vendo que ganhou cani, vendo umas revistas pra ver referência do que tá rolando. Mas ele não conversa com outras pessoas, ele convive com o publicitário. E aí eu vejo que a publicidade brasileira foi pra um caminho que é assim, de masturbação. Você só fica convivendo com você mesmo, falando sobre você mesmo. E hoje mudou porque agora fazem muito na internet, né? Com influenciadores, esse tipo de coisa, ele tem que fazer todo o escopo, todo o planejamento da publicidade pra galera divulgar nas redes sociais. Então já é outra lei de cabeça. É que eu acho que tudo que é relacionado no meio à arte, publicidade incluso, porque tem excelentes artistas na publicidade. Não, demais, cara. O cara que é diretor de arte, você vai ver uns caras, esses caras são geniais. A publicidade é o lugar que capitalizou a arte, né? É tipo você contratar os melhores do mercado criativo que temos, são publicitários. Só que o cara ganha 50 pau, sei lá, numa agência. Esse cara pra ir pro teatro vai demorar muito. Porque ele fala, eu ganho 50 pau aqui, aqui no teatro eu vou ganhar o quê? Uma paçoca? Vou ficar aqui. Sim. Só que aqui ele deixa de viver arte, porque ele vive business, 24 horas. Pra que outras pessoas vivam coisas interessantes na vida, ele deixa de viver. É, mas ele para de ser o artista que fez ele ser um publicitário. Saquei. E eu gosto de arte, cara, eu gosto de escrever, eu gosto de criar, eu gosto de uma porrada de coisas. Só que quando você começa a criar só pra um produto, você não expressa. você simplesmente... Tem uma diferença entre chegar pra você e falar, Yasmin, queria ouvir o que você tem pra dizer sobre sentimento. Outra coisa é, você tem que falar sobre sentimento triste usando isso, isso e isso. Então não é sobre você, é sobre um produto. E você começa a perder a sua identidade como artista. E eu acho que isso dá uma bugada em muito publicitário. E não é nem o teu olhar sobre o produto, né? É o que esse produto quer passar para o público tal. Tal. Sim. É o olhar do público. Então você entra numa, num lance de, você vira um cosplay do consumidor. E aí é por isso que eu acho que às vezes muita agência acaba se cagando no tempo de hoje. Porque o consumidor de, sei lá eu, da paçoca que o cara tá querendo vender é classe D. E o cara que tá querendo é classe AB. Então ele não sabe falar com esse público. Não comunica, né? Não comunica, mas ele tá querendo ganhar leão em canes. E o cara tá puto falando, maluco, foda-se que você quer ganhar leão em canes. Mas eu quero vender. Então é um artista meio frustrado muitas vezes. Ai, não, mas isso daqui não é de bom gosto. Irmão, não tem que ser de bom gosto. Tem que vender. E às vezes o que vende é o mau gosto. Às vezes o que vende é o tosco. Às vezes o que vende é o popular. Às vezes o que vende é o bordão que você tá com vergonha de falar para os seus amigos que moram nos jardins. Às vezes tem muito disso, entendeu? Então eu vejo que falta, eu, se eu tivesse oportunidade de ajudar nisso, é, falta uma galera mais povão dentro das agências. Isso aqui. Que é muito cara da SPM, que, sei lá, paga três pau numa faculdade. E ele usa diesel. Essa galera que tá lá. Adoro essa galera. Gente boa. Sempre foram muito legais comigo. Mas eu sinto falta do povão ali dentro da agência. Pra ter ideias boas também, que tem ideia, mas botando ali no lugar do que tá acontecendo. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que surgiu um monte de comentário na nossa agenda essa semana, quando a gente postou. A gente colocou Maurício Meireles, humorista. E aí o Nabote, na sexta, comediante. Aí todo mundo, qual é a diferença, sinceramente, qual é a diferença entre humorista e comediante? Ah, mas tem. Qual que é? Eu acho que comediante é um executor, né? Comediante, ele não necessariamente é um humorista. E humorista também não necessariamente é um comediante. Por exemplo, se eu chegar e escrever um texto pra você subir no palco e fazer comédia, você é uma comediante. Você foi lá, fez a careta, fez a imitação, executou. Um cartunista, ele pode ser um humorista. Entendeu? Ele é um cara que criou um texto. E também, por exemplo, eu sou um humorista. Eu não sou um bom comediante, mas eu sou um bom humorista. Por quê? Porque eu crio quadros, eu crio programas. A Cris também é uma excelente humorista, mais do que comediante. Porque ela tem uma execução no stand-up, ela é atriz, mas ela não é a perfeição naquela arte de executar. Que é, por exemplo, o Tirulipa. Que o Tirulipa é um comediante. Embora ele escreva os textos dele, ele é um cara que tá ali atuando 100% do tempo. Entendeu? Por isso que colocamos na bote comediante, porque ele faz o porta, ele faz a muçul e executa muito bem. Executa muito bem. E a gente não sabe se ele escreve. Mas ele escreve. Mas tem uma coisa, e também uma coisa que eu li sobre, que o humorista não necessariamente é pra comédia. Porque uma pessoa que muda o seu humor, ele também é um humorista. Então, se eu faço você se indignar, de certa forma, eu também sou um humorista. Por exemplo, se eu faço uma peça que faz você refletir, eu tô sendo um humorista. Eu tô mexendo com o seu humor. Não só pra rir. Comédia é comédia. Humor é várias outras coisas, entendeu? É. E tem também uma confusão que a galera faz entre humorista barra comediante. E piadista. É, não. Eu ia falar com atores de comédia. Sim. Então, assim, é muito diferente. Porque às vezes o pessoal confunde a atriz engraçada com um humorista. Ela não é humorista. Se você solta ela no palco sem um texto bem escrito, o que acontece? Acontece nada. Nada. Então, é isso. É, e é muito engraçado, assim, porque eu observo muito através das redes sociais. O que é a rede social? Eu sempre falo isso. A rede social me dá a impressão que é uma mesa de bar que você quer conversar com seus amigos, mas do nada tem um bêbado do seu lado. Fala, nossa, que chato. Fala, mano, eu não chamei você pra minha mesa, mas a mesa tá ali. Isso é internet. Quando eu falo com o meu um milhão de seguidores que eu tenho, na minha cabeça vem a Cris Paiva. Eu não venho um milhão de seguidores, vem a Cris Paiva. Aí eu tô falando uma parada, fazendo uma copiada que a Cris Paiva vai dar risada. Só que a Cris Paiva gostou tanto dessa piada que ela compartilhou, caiu nos seus seguidores, e do nada a gente tá numa mesa de bar com gente que não tá interessada em ouvir você. Então, eu observo que tem muita gente hoje que diminui o que você faz por não entender o que você faz. Entendi. Sacou? Por exemplo, quantidade de gente que eu vejo assim, nossa, você não tem graça nenhuma, bom mesmo era o Costinha. Eu falo, esse cara não tá entendendo o que é o humor que eu faço. E tá tudo bem, porque o humor dele, pra ele, é piada. Quando ele vê um stand-up, ele fala, mas não tem piada? Sim, porque não é pra ter. A gente não tem piada. A nossa função não é ficar contando a do papagaio, a da bichinha. A gente não tá nesse lugar. Esse é o humor de quem é de uma geração dos anos 60. Da mesma forma que você vai ver uma galera de 12 anos falando que é cringe o que a Cris Paiva faz. Sim, porque o que a Cris Paiva faz é diferente dos memes que você gosta. Essa galera fala que tudo é cringe, né? Sim, sim, essa galera é. Tomar café da manhã, tomar café é cringe? É claro que é, só acorda meio-dia. É boa, porque isso... Né? Porra, a gente tá tomando café da manhã que a gente acorda cedo pra trabalhar, os cacete. E precisa ter energia. Ah, se fuder, você não tem fome às 10 que você não tá trabalhando. Escrever com a primeira letra maiúscula nas redes sociais. Cringe. Não, sabe o que eles falam que é cringe? A Cris matou. É vagabundo. É a galera vagabunda, molecada, que fala assim, o que é cringe? Pagar boleto. Eles falam pagar boleto, coisa de... Sim, porque você não trabalha, caralho. Então você é cringe. Cringe. Basicamente isso. Outro dia eu tava fazendo... Eu tenho um show na Netflix, né? Que é o Levando o Caos. E aí... Olha, ele tem um show na Netflix. Só quem fala isso? Não entendi. Não. Aí um dia veio uma menina, assim, comentando no Twitter, assim, nossa, eu vi o show do Maurício Meirelles. Horrível. Ele fala muito sobre relacionamento, casamento. Você quer que eu fale sobre o que, caralho? Sobre tomar corote? A minha vida é outra. A minha vida é... Eu vou falar sobre minha vida. Filho, casamento, relacionamento. Só que uma menina de 12 anos realmente vai ouvir e não vai achar graça. Não vai se identificar. E tá tudo bem. Não sei porque que você tava vendo. Você tá eu e minha esposa. Errada tá você. Tá você. Nossa, fui ver infiltrados na clã. Fala de racismo. Só disso? Sim, caralho. É um filme sobre questão racial. A galera, às vezes, é meio bizarra. Sim. Até mesmo em podcast. Às vezes traz uma pessoa de determinado nicho. Nossa, eles só vão falar disso? Sim. Sim. Porque é esse nicho que a gente precisa explorar com um convidado, caramba. A gente quer explorar o assunto sobre circo. Com um cara que é trapezista. Sim. É que as pessoas, eu acho que elas estão muito mimadas por conta do algoritmo. Porque o algoritmo só entrega pra elas o que elas querem. E elas acham que todo mundo vai ser assim pra vida dela. Olha que cagada que a gente tá fazendo com a próxima geração. É uma galera que tem tudo na mão imediatamente. Imediatamente. É. Quem foi que falou? Foi aqui que a pessoa falou outro dia? Eu fui em algum outro lugar que tava conversando com alguém. E a pessoa falou que o filho tava vendo TV. E aí entrou no comercial. E a criança, tipo assim, pula. E, tipo, não dá pra pular o comercial. Não, mas, tipo, não passa o comercial. Você espera o comercial pro desenho voltar. E a criança... Imagina no futuro quando essa pessoa parar num semáforo. Com outras pessoas ela vai atropelar. Porque ela vai falar, não quero vermelho. E vai. Olha que cagada. Ele vai pegar um drone e vai voar. Vai voar. As pessoas tão fazendo... A internet está destruindo as pessoas. Sim. Não tem mais tempo de espera de nada. Nossa, que papo de tiozão. Não é. Porque tem uma parada social que é... Eu vejo o Gabriel, meu filho. Né? Que gosta de ônibus. Por exemplo. Que é um assunto que já está abordado em 17 podcasts. Venha com a gente. Não, mas é verdade. Eu sei por causa do Comet Central. Ah, sim. É por isso que eu sei. Que a gente fez junto. Não é por causa do podcast. É, não. Mas é sério. O Gabriel, ele é viciado em ônibus. Eu sempre falo disso e tal. É uma piada e tal. Mas eu percebo como ele é extremamente ansioso e nada paciente com algo que não é do agrado dele. Ou é do jeito dele ou fudeu. E isso vai para a sociedade. A gente vai ter uma geração de espancadores de pessoas no futuro. Que pessoas... Ah, não gostei dele. Soco. E empresa? Qual vai ser a hierarquia? Se ninguém vai aceitar a palavra de ninguém? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. É verdade. Para pra pensar. Se você parar pra pensar... Sabe um papo que eu estava tendo sobre poligamia? Eu acredito que o futuro é poligâmico. Relacionamento aberto e poligamia. Ainda bem que eu já estou velha. Eu também. Não vou aguentar. É cringe. É cringe. Nossa. Nossa, você não dá pra 12 no dia. Cringe. Mas quer ver? Mas não é que a gente não quer que as costas não aguentam, Maurício. O povo não entende. Entendi. Entendeu? Mas eu trabalho, mano. Mas olha a teoria que eu fui longe. Vamos lá. Sei lá. Yasmin. Você está com quantos anos? 25. 25. A Cris está com quantos? 39. Faço 40 mês que vem. Vou mais pra Cris. Vou explicar por quê. Tá bom. Porque a Cris é mais do meu rolê e você vai entender. Cris, quantas... Cringe. Cringe paiva. Adorei. Quantas amigas você tinha quando você era, sei lá, adolescente? Amiga. Pessoas que você convivia diariamente e escutava as opiniões delas. Eu nunca fui de muito amigo, não, Maurício. Eu vou te fuder nessa aí. Não, mas você vai exatamente onde eu quero. Eu tinha uma melhor amiga e, sei lá, uma turminha de quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Que você... Colegas. Que você ouvia todo dia. É. Tá. Você para pra pensar que quando chegou o Orkut, você teve mil. Porque todo dia eram mil pessoas aparecendo. Agora com Twitter, ou agora com Instagram, ou agora com Facebook, você tem a Gabriela Pugliese como uma sua suposta amiga. Você vê tudo... Você tá lá no Twitter, na timeline. Eu tenho certeza que você sabe um pouco sobre a minha vida. Você vê as minhas indicações. Você vê a indicação do Danilo. Você vê a indicação da Yasmin. Você vê a indicação disso o quê. Todo mundo virou muito líquido na questão de amizade, de relacionamento. Porque você escolhe os seus amigos agora. E o relacionamento eu acho que vai ser exatamente assim. Do tipo, puta, a Yasmin é a melhor pra ser brother quando eu estiver sofrendo e chorando. A crise é pra transar. A outra é pra não sei o quê. A outra é pra, sei lá, fazer uma coisa de loucura. A gente vai transformar as relações em caixas. Michar sentimentos. Mas isso é amigo que chama. Você não precisa trepar com todo mundo que você acha legal. Então aí tem uma amizade colorida. Eu acho muito legal no cinema caiaço. A gente não precisa fazer nada só por causa disso. Tudo bem, mas você vai ter uma hora... Chama amizade. Tudo bem, mas uma hora você vai ter um cara que vai fazer, compensar uma coisa que uma mulher não consegue compensar pra você, mesmo ela sendo sua amiga. E vai ser uma coisa de relacionamento. Esse cara é o cara que eu quero sair. Não, então, mas aí você tava falando da poligamia. É isso. Esse cara, tipo eu, Maurício, eu vejo pelos meus amigos solteiros. Eles não querem namorar. Eles estão numa... Não é que ele, ai, tá cinco meses solteiro. Tem gente que tá oito anos solteiro. O cara tem quarenta anos de idade. E ele é segunda-feira. Para de falar do Danilo. Aí ele fala, segunda-feira. Segunda-feira eu pego uma minazinha. Na terça, sei lá, é uma mina pra ver futebol, que ele curte comer a mina depois do futebol. Na quarta, ele liga pra uma... Ivete, Juliette, Margareth... É, meio isso. Ele vai fazendo. Aí a mina tem os rolês dela também. Então fica uma coisa meio... E tá tudo ok pra todo mundo. Ah, não. Todo mundo tá no de acordo, beleza. É que eu não dou conta. Porque você é de uma outra geração igual eu. Eu não sei se eu daria conta disso também. Porque eu me apego, sei lá. E essa pessoa, quando se apega, é que dá a cagada. Só que a gente já tá crescendo, eu acho, com um negócio de não se apegar mais. As pessoas já estão crescendo com uma coisa. Eu não vou me apegar. Porque a coisa eu dou um unfollow. É meio isso, entendeu? Vocês viram os poligâmicos atribuindo a culpa da morte do MC Kevin aos monogâmicos? Eu vi. Mas daí eu já acho que é outro problema. Outro patamar, né? A culpa é EMD, sei lá. É que não foi o casamento que fez acontecer a tragédia. A instituição casamento que... É, exato. Não, e é uma outra coisa também. Porque quando eu falo sobre isso, muita gente vai perguntar, ah, mas depois de tudo, mesmo assim, não sei o quê, você defende? Eu também preciso, vai lá. Eu queria muito... Aí eu falo, cara, mas é porque eu não me decepcionei com a instituição casamento. Eu posso ter me decepcionado com uma pessoa. Mas a instituição não tem nada a ver com o que... Mas sabe o que eu acho que é a cagada, na minha opinião? Eu acho que assim, eu falei isso no da Cunha, mas eu vou fazer de uma outra forma aqui. Eu acho que problemas novos não podem ter soluções antigas. Eu acho que é isso que tá acontecendo, assim. Às vezes a gente acha os problemas novos dos nossos relacionamentos... Quais seriam os problemas? Novos? É. Rede social é um problema novo. Ok. É... Sei lá, você tá com uma pressão maior social em cima da mulher como não tinha antigamente. Antigamente a mulher não trabalhava como não trabalha hoje. É... A coisa do filho... É... Se você tá numa... Se vai ter filho, se não vai ter filho. São problemas novos. Antigamente era uma sociedade. Qual que era a sociedade antigamente? Ela era de um jeito patriarcal, pode falar o que for, mas era de um jeito. O homem trabalhava, a mulher faz a vida. Dava tal idade, começava a falar de namoro, conhecia alguém, pedia pro pai, pedia pra mãe, casava, tinha filha lá pelos 20, 25. Essa era a sociedade. A sociedade de hoje é... A mulher e o homem entram em depressão, depressão já é um problema social novo. Não tinha isso há 30 anos atrás. Tinha, meu pai... Tudo bem, mas era uma coisa muito... Pontual. Pontual. Hoje todo mundo tá com depressão, hoje todo mundo tá com ansiedade, todo mundo tá com uma série de novos problemas. Só que aí as pessoas utilizam soluções antigas pra resolver esses problemas. Acho que faz falta você entender os problemas novos pra entender como você soluciona de forma nova. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu decidi com a Emily, no meu casamento com ela, pra dar certo, que eu e elas tem que ser livres. Tô falando de transar com todo mundo, mas eu tenho que ser livre e ela também. Que é um problema que antigamente nunca poderia ser resolvido dessa forma. Só que ela e eu temos um núcleo de... Antigamente como é que era? O casal tinha os mesmos amigos. Hoje não é mais isso. Eu tenho os meus amigos, ela tem as amigas dela e eu acho que ela tem... Programações diferentes. Programações diferentes, não vai dar certo. Não vai dar certo a minha relação com a Emily se terça-feira eu insistir pra lá ir no futebol ou quarta-feira ela insistir pra ir na casa da amiga comer frutos do mar. Vai você e eu vou daqui. E qual que é a solução nova? Problema novo? Solução nova. Qual que é o problema novo? A questão do filho. Puta, não tem mais tempo pra ficar com o filho. Qual que é a solução nova que eu criei pro meu casamento? Vamos fazer eu e você, Emily, de uma forma como se a gente fosse separado, mas casado? Qual que é? Segunda, quarta e sexta, o Gabriel é responsabilidade minha. Terça, quinta e sábado é sua. Quer encher a cara? Enche na segunda. Eu encho na terça. Porque aí de manhã alguém tem que acordar o Gabriel. Então são soluções novas para problemas novos. Se você transforma os problemas novos com soluções antigas, eu acho que dá pau. Eu percebi isso quando eu fui no médico e eu tava com um puta problema de saúde. E o cara, aqueles médicos de 60 anos de idade, que, porra, leu o livro pra caramba, estudou pra caramba. Mas quando você vai no médico, ele não tá mais lendo as novas coisas que estão acontecendo. Porque na cabeça dele, conservador, é assim. Porra, gota sempre foi assim. Não tem mudança. E o cara te receita o negócio. Vai lá, toma um comprimido. Toma um comprimido. Toma um comprimido. Só que tem novos estudos. Um cara na Indonésia descobriu uma nova fórmula. Porque tem novas fórmulas. Tem novos problemas. Não adianta você trabalhar com psiquiatra que ficou parado em 1950. Porque agora isso daqui é um problema. Antigamente não tinha isso daqui. Então não adianta você dar o mesmo comprimido que você dava pro seu paciente em 1970 pra um paciente de 2021. Sim. Então o que eu percebi? Quando o cara me receitou, o meu problema não consertou, que eu tava com um problema reumatológico e tal. O cara, porra, isso daqui é gota. Pega isso daqui, para de beber, faz uma dieta, resolve. Eu fiz e não deu certo. Aí eu fui numa médica... Você é médica da MOCA, é isso? É, eu fui na médica da MOCA. E vou, Hélio. Ele é torce pro vento. Quando eu entreguei o meu problema pra uma médica de uns 45 anos, me veio uma outra solução. E eu falei, puta, ela tá mais atualizada do que esse cara. Isso serve pra tudo. Pra relacionamento. Meu ver. Não sei. Então, por que eu tô há 18 anos com a Emily? Porque a cada... Porque ela é uma santa. Também. E a cada 5 anos a gente meio que dá uma olhada pra ver como que a gente consegue ser feliz. Porque eu amo ela. É a mulher da minha vida. Eu gosto muito da Emily. Só que em alguns momentos ela não é a mulher da minha vida. Porque eu tô de saco cheio. Como é que eu resolvo? Porque eu quero estar com ela. É importante estar com ela, com meu filho. Crescer eu, ela e meu filho. Eu tenho esses valores que eu quero levar pra vida. Porque eu acho que essa geração ela desiste muito fácil. Sim. Deu um probleminha já, abre mão, né? Eu faço um negócio no meu show, que eu acho até... Acho que a gente pode até debater aqui, que eu acho que vocês podem até me dar ajuda. Que eu falo... Eu falo sobre Lost. Vocês assistiram Lost? Não assisti, mas sei mais ou menos. Que eu falo assim, eu vejo se o relacionamento ele vai dar certo ou não vai dar certo, de acordo com quem assistiu Lost até o final. Por quê? Hoje em dia, você tá vendo Netflix, cara, tem uma série que custa 200 bilhões de dólares. Muito foda. Você vê 12 minutos, você fala, odiei. E desliga. E nunca mais você vê essa série. Você não foi no terceiro episódio pra ver se ela ficar boa. Você simplesmente desiste. Então a coisa tem que ser imediata pra você, bom. Você vê um episódio do Achismos, você fala, não gostei e não assiste mais. Não vou assistir mais. Eu e a Cris, mais do que você, a gente é da era da Blockbuster. Ah, eu conheci, conheci Blockbuster. Aham. Que era antes de mudar tudo pra Americanas. Exato. O que a gente fazia? A gente pegava uma fita VHS, a gente botava, ela custava caro, era 15 reais aquela fita, você botava. Se tivesse chato, você falava, bom, eu vou almoçar, a noite eu continuo. Você não desistia do filme. Você tinha um compromisso de dois dias com o filme. Você falou, vou gostar desse filme. Você ia até o final. E eu comparo isso com relacionamento. Hoje, tá tudo muito Netflix. Ah, vou embora. Ah, Cris, não gostei da unha. Ah, não gostei, é chato. Você vai... Desapega muito rápido. Você desapega muito rápido. Antigamente, você ficava até o final. Por isso que eu comparo com Lost. Quem assistiu Lost até o final, provavelmente é um cara que faz tudo pro relacionamento dar certo. Porque o Lost, ele começou... Igual um relacionamento, ele começa muito bem, no meio começa a dar umas cagadas, no final tá uma merda. Então, a dica de hoje, amiga viajante, é não pergunte o signo, pergunte. Você viu Lost? Você viu Lost até o final? Ah, essa é a primeira pergunta. Deixa eu falar um negócio pra você. Viu Lost até o final? Puta, saí na primeira temporada. Vai embora. Vaza, vaza. Vai embora. Esse cara não vai ficar com você. Não vai insistir no relacionamento. Não vai... Porque, cara, o Lost tava indo bem, apareceu o urso. Veio uns negócios... Eu continuei vendo. Minha mulher pode me trair, se ela quiser. Eu vou continuar, velho. Eu quero fazer essa porra ficar boa. Genial. Entendeu? Essa foi a visão que eu tenho de quem é mais antigo nessa questão de fazer dar certo. Algo que hoje eu vejo que a galera mais moderna tá tipo... Ah, tenho muita opção. Ah, eu não gostei desse filme. Vou pro próximo. As coisas às vezes... Muito imediato, né? É muito imediato. Ó, a gente tem várias perguntas aqui na plataforma. Não acabou. Você quer? Posso fazer xixi? Tá. Aí vocês falam mal de mim? Não, a gente responde por você. Ah, por favor. Não, na verdade, enquanto a gente tem um recado importante pra dar. Boa. Que eu acabei de ver aqui. Sobre o prêmio ou não? É mesmo? Não acredito. Eu tava... Eu procurei hoje, não achei. Fala. Fala, minha parça. Anuncia. Viajante, atenção. Estamos oficialmente na competição do prêmio IBESTE, que eu aprendi que é IBESTE, porque o dono lá, o diretor, a presidência lá do prêmio, fala IBESTE mesmo. É IBESTE. Achei que era a Icarly, a IBESTE. E nós estamos, sim, entre os finalistas do prêmio IBESTE na categoria podcast. Então vamos aproveitar aqui essa audiência linda, incrível e engajada de Maurício Meirelles e dos nossos viajantes aqui do Vênus pra pedir pra galera já entrar, votar. Eu não sei se já está disponível, mas a gente vai combinar, sim. Pode votar, vocês lembram disso, né? Lá no IBESTE, você pode votar uma vez por dia. Então, vê o horário no teu dia que é mais tranquilo. Sabe aquela coisa do horário da pílula, mulherada? Então, marca um horário no teu dia e fala, ah, o meu é melhor de manhã, que eu acordo, já pego o celular, entro e volto. Marca um horário no teu dia pra ser o horário do voto, né, Yas? É isso aí. Porque daí a galera já entra, vota, vota todo dia. Vota na gente, provavelmente o Flow também está concorrendo, mas a gente já falou com o Igor e o Monarque e eles já ganharam ano passado, eles querem que o Vênus ganhe, não foi isso? É isso. A gente já ganhou uma vez, agora é a vez das meninas. É, e nosso estúdio novo vai adorar, sabe? ter um prêmio do Ibeste, que vai ser muito gratificante pra gente, porque a gente está há quatro meses aí, fazendo programa todo dia pra vocês. É, estamos juntas, então bota aí na gente que a gente merece. Somos merecedoras. Então tá uma seleção incrível, já tô orgulhosa de estar na seleção. Deixa eu dar uma olhada. Só de estar nessa seleção aqui, são 25, é isso? 20. 20. 20. Nossa. 20 finalistas, só com essa seleção já fiquei muito honrada. Que legal, cara. Agora, se a galera colocar a gente lá nos cabeças, vai ser lindo demais. Eu não vi ninguém dos outros podcasts pedindo voto pro Prêmio Ibeste. A gente que começou aí pediu, então valoriza a gente. Nem sei, tá ligado? Entra lá votar. Mas eu adorei os nomes que tem aqui. Ótimos nomes. Vai ser ótimo. É isso. E aí, alguma novidade, minha parça? Então, esperamos vocês votando no Vênus Podcast. Conta uma novidade do seu dia. Novidade do meu dia? Cara, eu já consegui dormir no Uber, você acredita? Nunca consigo. Tirou uma sonequinha gostosa. Da rádio eu tenho aqui, porque eu sempre venho dirigindo. Sim. Aí hoje eu vim de Uber, porque hoje eu sou convidada. Ah, é verdade. Hoje eu sou convidada. Você vai estar no Prosa Guiada. É, aí eu falei, posso gastar meu Uber de convidada hoje? E a Bruna falou, pode. Aí eu vim de Uber. Ó, depois do Vênus tem Cris no Prosa Guiada lá da Amy. Vai ser incrível. E eu também, vou estar também. Tirei o assone. Você tá em todas, né? Vai estar de novo. Vou botar provavelmente. Tu foi lá, tocou violão pra Amy White cantar. Você viu que maravilhoso? Incrível. Ela canta muito. Ela canta muito, cara. Eu gosto muito de descobrir talentos das pessoas. Eu fiquei passada, porque eu não sabia que ela cantava. Ela canta muito bem. Eu sabia, sabia. É? Eu sabia já. Não, mas ela cantou antes no Vênus. Ela cantou antes aqui? Sim. Ah, mas ela cantou antes comigo no Web Boone. Ah, então você ganhou. Ganhei. Tá bom. Então tá bom aí pras perguntas. Vamos lá. Primeiro do Fernando Yuuki. Ele mandou... Fernando Yuuki. Salve, salve. Com 200 flocois, ele escreveu... Salve, salve, viajantes. Gostaria que a musa do Vênus, vulgo Yasmin, mandasse um feliz aniversário para o meu amigo Vini Silva. Trocamos diariamente posts da musa para enaltecer essa beleza do Oriente Médio. Grandiosíssimo abraço para Yas, Cris e Mal. Ô, Fernando. Um abraço pra você e agora pro Vini Silva. Feliz aniversário, meu parça. Tudo de bom na sua vida. Boa, moleque. E um beijo. Valeu aí pelos elogios. Próxima pergunta. Próxima. Ó, Matheus Rigol mandou... Salve, salve, viajantes. Cris e Yasmin, parabéns pelo Vênus. Tá foda. Maurício, o guachismo está muito top. Passando para parabenizar o trabalho de vocês e pedir, se possível, tentar trazer a Cris Arcangeli. É uma mulher muito foda. Conheço, conheço. Quem que é? Cris Arcangeli, ela é do Shark Tank. Ela é uma das... Sei. Das juradas? Sei qual é já. E tem um vídeo que eu fiz com ela trolando. Não sei se vocês já viram. Eu trolei o Shark Tank. Eu fui no Shark Tank vender um... Uma empresa. E... É maravilhoso que eu venho numa empresa que é... Eu faço toda a apresentação. É muito engraçado. Tá no YouTube. Eu faço toda a apresentação. Eu falo, gente, eu tô com uma ideia aqui. Tem muito motoboy em São Paulo. E... Em vez de fazer rodízio de pizza, eu pensei em fazer rodízio delivery de pizza. Você tá em casa, toca o interfone, você atende. Cara, mussarela. Aí você... Porra, não. Tô esperando a doce. Aí fica vários caras andando com várias pizzas. E eu vendi essa ideia. E é muito legal que, tipo, a Cris Arcangeli sacou que era uma piada, porque ela me reconheceu por causa do CQC. Mas tinha dois caras, um deles, o Semenzato, não fazia ideia. E a Cris Arcangeli começa a trolar ele, falando, eu quero comprar essa ideia. Eu falo, mas você tá louca. E eles ficam brigando. Tipo, é muito engraçado. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Que demais. O dia que eu trolei o Shark Tank, acho que é isso. Maravilhoso. Vamos lá. O Bruno mandou... Boa noite, pessoal. 200 flocões, tá? Boa noite, pessoal. O Bruno aqui. Oi, Bruno. Maurício, li sua bio no Whats e pensei que você ia desistir do Vênus bem em cima da hora. É nosso produtor. Bruno, nosso produtor. Ah, porra, Bruno. Eu fiz isso daí depois de ter fechado com o Vênus. Pra encerrar, lembrando, essa é a minha última vez em podcast. Eu vou voltar só quando acabar de ser moda. Você vai fazer um sabático de podcast. Vou fazer um sabático. Eu vou voltar só quando acabar essa onda toda, que vai ser, acho que em setembro. Junto com o Tiago York. Você volta? Volta eu e o Tiago York. O meu pênis vai sair antes. Igual foi com ele. Vamos pra próxima. Júlia Silva. Ei, Cris Iaz. Nossa, amo o programa de vocês. Parabéns pela linda missão que cumprem com as mulheres no Vênus. É muito legal receber esse tipo de comentário. A gente fica muito feliz. E vocês falando mal, né, nos bastidores das mulheres. Não, a gente... É. Ah, é verdade. Você falou. Não mentira. A gente tava falando que o público feminino do Vênus cresceu muito, porque era majoritariamente masculino, que nem o público geral dos podcasts. Muito homem consome podcast, mas as mulheres tão entrando e começando a consumir. Tão chegando. E a gente lê muito comentário sobre isso no Vênus. Tipo, ah, por conta desse episódio eu comecei a viciar em podcasts. E essa é uma das nossas missões aqui, ó. Ela continua, gostaria muito de indicar a psicóloga Gina Strozi para conversarem sobre o empreendedorismo emocional feminino que ela trata no livro dela, Mulher Líder de Si Mesma. Beijos. Interessante o assunto, né? Se quiser eu falo sobre isso também. Então fala. Não, não tenho. Então? Você não tem lugar de fala. Tenho. Tem? Tem. Ele planta o lugar de fala dele. Eu planto o lugar de fala. Obrigado, eu sou empoderado, gata. GBS. É. Mandou duzentas loucões e escreveu. E aí, Meirelles, chama alguém com dislexia para o achismo. Puta, legal pra caralho. Boa, hein? Angel. Bom, dislexia, hein? Anota aí, hein? Cara, mas eu vou chamar, a pessoa vai esquecer de ir, né? A pessoa é disléxica, vai... Abacate. É uma pessoa dislexica. Mas vem cá. Ah, que nem a sua banana. Você é dislexia, pô. Quer que eu vá? Eu falo sobre árabe e sobre dislexia. Pão árabe. Você vai falar disso com pão árabe. Sim. Mas eu vou falar pra você, cara. O achismo é o... Que legal que os comentários... Isso eu acho uma parada muito legal mesmo da minha carreira. Eu fico muito satisfeito com isso. Por quê? Que nem eu falei, o meu objetivo não é ser o mais engraçado, mais rico. O meu objetivo é fazer coisas diferentes. Eu vi em todos os lugares falando de webbunny a minha vida inteira. E agora todo mundo só fala do achismos. E é muito legal isso, porque é uma transição. Sim. Cara, você é o cara... Vai mudando de temporada. Você é o cara do achismos agora. As pessoas me encontram na rua e falam... Não, não, não. Não, não. Não, eu falo, ah, adorei aquela do da Cunha. Acontece muito, adorei aquela que você entrevistou a menina, não sei o que, não sei o que lá. Porque, cara, quando eu vejo... Pô, pra mim, pô, um podcast... Eu tenho um podcast, mas um bate-papo de uma hora e cacetadinha. Que tem um milhão de visualizações. É uma porrada, mano. Eu falo, o que é isso? Um milhão de pessoas pararam pra ver eu e um anônimo falando sobre um assunto X. Sim. Isso é muito legal. E eu fui descobrindo várias coisas que são muito legais, assim. Por exemplo, eu peguei agora, em breve vai entrar. Só pra explicar. Entre no meu canal. Vou fazer o jabá. Maurício Meirelles com dois L's. Lá tem vários achismos. Já que é o último podcast que você participa. É, já tem que falar. Pode divulgar tudo. Divulga, show até 2032. Divulga aí. Já fala ali. Tá, em 2025 eu vou até em Sorocaba. Com a Cris Pa... Não. E o Valdeci Proença. O Achismos é um projeto que eu mais amo na minha vida atualmente. Que é um projeto onde toda semana eu entrevisto uma bolha diferente da minha. Então eu já entrevistei um chinês, já entrevistei o da Cunha, foi o primeiro, né? O da Cunha começou a peregrinação nos podcasts lá no meu. Aí entrevistei... Uma mulher trans. Uma mulher trans. Entrevistei uma russa. Entrevistei... Eu vou fazendo as perguntas meio de... Essa semana entrou um ginecologista homem. Dúvidas que eu tenho. Atriz pornô? Atriz pornô eu ainda não fiz, porque eu já fiz muito já disso. Ah, tá. Eu acho que as pessoas não têm tanta curiosidade, porque já tem essa resposta no... Semana que vem vai entrar um ex-traficante. E tem um que eu amo, que eu tô esperando. Então já se inscreve agora pra ver que é a mulher que morou seis anos no Palácio de Buckingham, que ela cuidava da rainha. Aí tu vai gostar, hein, Cris? Nossa, eu vou amar. Você gostou de The Crown? Eu não assisti ainda, mas eu amo a história da... Da família real. Nossa, eu acompanho tudo. A mulher morou com a rainha, cara. Ela morava com a rainha Elizabeth. Tem uma história que ela chutou o cachorro da rainha, a rainha viu. É maravilhoso a entrevista. Eu fiz com ela, ela na Inglaterra, né? Sabe que dia 1º agora vai ser a inauguração da estátua da princesa Diana, lá no jardim do Palácio de Kensington, que é onde o William mora com a Kate, que era onde a Diana morava e ela amava esse jardim. Então esse jardim foi feito não, né? Eternizado vai ser. Em homenagem a ela. E aí agora vão fazer... E aí agora tá numa briga, porque os irmãos, a vida toda, sempre um falou em nome dos dois. Só que agora eles estão brigados. Então nenhum quer abrir mão do próprio discurso. Ah, é. Os dois querem discursar. William e Harry, né? É. E aí diz que o William se opôs à presença da Meghan. E aí parece que ela diz que viria, depois diz que não viria. Não sei como é que tá essa confusão aí. E o Charles, o príncipe Charles, tá entrando com a documentação porque ele já disse que assim que ele se tornar rei, que ele acha que ele vai viver mais que a rainha, mas todo mundo sabe que não. Mas é que ele disse que quando ele se torna rei ele quer uma monarquia mais enxuta. Então ele não vai dar o título de príncipe aos filhos do Harry, já que eles abriram a mão da monarquia. A monarquia, na verdade, essa família real, foi o primeiro caso de reality show que a gente acompanhou no mundo. Total, total, Mau. Sabe? Acho que é por isso que eu gosto tanto. Tipo, Keeping Up with the Kardashians. O Kardashians, na verdade, é um merda perto do que é a família real. Porque a família real... É verdade. É verdade. Faz o total sentido. Não é verdade? É muito verdade. Se você analisar, eu fui lá pra... Não sei se já foram pra Londres e tal. Não, não. Lá é muito baseado na monarquia. Então você vai, por exemplo, nas igrejas lá, nas picas, você vai ver, cara, Lord Byron morou aqui, não sei o que, tudo é muito foda. E a rainha Elizabeth foi a única rainha de uma era midiática. Então, consequentemente, os tabloides que não existiam anteriormente ficaram muito grandes. Então, eu acho que teve uma visão das pessoas olharem e falarem assim, cara, as pessoas se interessam muito por esse tipo de fofoca. Porque era uma rainha. Igual você sabe da vida do político, ali era uma coisa maior. Porque é uma coisa até meio excêntrica de você querer acompanhar. Porque tem laços familiares. Laços familiares. Brigas. Brigas, traições, separação. Isso deu, talvez, gatilho pra paparazzis olhar e falar, e se eu fizer uma pessoa, tipo, uma Carolina Dickmann, como se fosse uma rainha, no sentido de, vamos falar das traições, vamos falar de não sei o que, não sei o que lá. E eu acho que isso daí foi pra tudo. Então, a gente se interessa, acho que quando a pessoa olhou e falou, tudo que fala sobre a família real dá um gatilho nas pessoas, vamos falar sobre as Kardashians, vamos falar sobre a vida da Gretchen, vamos falar sobre a vida da Cris Paiva, porque eu acho que isso que fomentou tudo. Essa coisa... Até o próprio lance lá dos paparazzis com a Lady Di, né? Pois é. Tipo, vamos acompanhar 24 horas essa mulher. Olha que foda. Exatamente. Quem iniciou toda essa merda foi a própria família real. A Diana morreu entrando na família real. Ela entrou e contou até, sei lá, não sei quantos anos e morreu. Bizarro isso. Muito bizarro. É, dia 1º agora seria 60, ela faria 60 anos, dia 1º agora. Nova ainda. Novíssimo. E completou, acho que, 24 anos do falecimento dela. Nossa senhora. Caralho, foi 95, né, que ela morreu, né? É. É isso aí, 24, 25, uma coisa assim. Ó, temos mais uma mensagem aqui. O Tijuana Iá mandou 400 flocões e falou, salve, salve. Cris, já que você vai colar no Prosa Guiada hoje, depois do Vênus, vocês vão aproveitar pra fazer o pack do pezinho? Não vamos, porque a Iás não vai estar lá. A gente vai fazer o pack do pezinho, muito bem produzido. Vamos fazer toda uma movimentação... Uma curadoria do pé. Isso, vamos fazer uma coisa profissional, passar numa pedicure, né? Vamos fazer o pack do pauzinho, estarei lá. Você vai fazer. Então, quem comprar o pack do pezinho vai ter uma foto surpresa no final. Extra. Que é o pack do pauzinho. Talvez você não perceba e confunda com o pé mesmo, né? Sim. Com o dedão do pé? Sim. Dedinho. Sinceridade, adorei. Mas vai ser o pack do pauzinho dentro do pack do pezinho. Compre, porque vai ter essa grata surpresa. E mais surpresas. E mais surpresas. E mais surpresas. Tem mais surpresas. Tem mais coisas. Talvez a gente possa aumentar a quantidade de pauzinhos do pack do pauzinho dentro do pack do pezinho, entendeu? Aí vai misturar muito. Aí mistura muita coisa. Concordo com a Yasmin. Você tá misturando as coisas. É porque daí a gente consegue atingir também o público feminino. Eu acho que o público feminino tá mais interessado no pezinho. No nosso pé. Atualmente tá... É? A gente vai acabar, né? O homem vai acabar. Vai acabar. Isso, é 13 ou 17? O quê? O homem acabar? 13. Você tá sabendo dessa zoeira aí que ele iniciou lá no podcast do Dacunha? Não. Tudo ele sabe. Eu sei absolutamente tudo. Absolutamente todos os objetos e pessoas e instituições. Ele sabe se é 13 ou 17. Sei tudo. Eu sou muito bom nisso. É um dom que eu tenho. Água. Depende da água, Cris. Água é universal. Mas... Água com gás. 17 pra caralho. Água com gás é muito 17. iPhone? iPhone é 17. É 17. iPhone é 17. Vai em Miami, compra. Nossa, falei com não sei quem. 17. Então, daí vem o meme do socialista de iPhone? Porque exatamente... Porque é irônico... Se fosse, não seria só socialista. Se já fosse uma coisa do 13. Mas fala pessoas. Pessoas é mais fácil. Pra você entender a brincadeira. Pessoas? Me fala uma pessoa. Que eu vou falar se é 13 ou 17. Tá. É que tem que ser uma pessoa que a gente não sabe, né? Deixa eu pensar. Mulher Maravilha. Ah, você tá indo pra uma coisa... Mulher Maravilha é 13. É 13, né? Feminismo. Saquei. Bate nos caras. Ai, gente. Ele não. Levanta o peito. Bart Simpsons. Bart Simpsons é 17. É. Ele é 17. É bullying. Mas ele é 17 porque o pai dele é. É, mas ele faz bullying, né? Na escola. É. A rua aceiro. Lisa. A Lisa é 13 pra caralho. Total 13. Chata, ajuda a baleia. Shrek. 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 Depende. Quando ele casou com a Fiona... Porque ele muda, né? Ele era 17. Ele era 17, o Shrek. Entendi. Ele era mais agressivo, mais não sei o que. Ele era... Foda-se. Quero ficar sozinho. Pau no cu. Não. Se bem... Não, 17. 17. Shrek é 17. E aí depois ele vira 13, né? Ah, a mulher mudou a vida dele. Ou fica 15. Fica 15. Mas eu tenho que falar o 13 e o 17. Na verdade ele é Ciro. Ele é Centrão? Ele é Ciro no primeiro turno. Ele é Terceira Via? Ele é Terceira Via. Mas o burro do Shrek... A gente tem Shrek pra 2022. Vote Shrek. Por enquanto é Shrek. O burro do Shrek é o quê? 13. O burro é 13. Porque já fez a merda, vai votar de novo. Saiu esse corte. O burro é 13. Aí você se lascou, meu amigo. Você sabe que isso era um meme. Essa história do burro. Eu tinha uma imagem que era... Ai meu Deus, lá vem... Gente, eu tô falando o meme, tá meu caralho? Que era a cena que a mulher tá levando o burro falante numa... Meio que eles tão cadastrando coisas lá. E ela fala assim, eu trouxe um burro falante. Aí era tipo assim, o petista indo votar. Era uma coisa assim. E a mulher chegando. Ah, então era o meme, era o meme. Era o meme. Eu trouxe o burro falante. Aí então. É, mas é isso. Eu acho que... Não, o burro do Shrek... Eu acho que é 13. O burro do Shrek é 13. Não por ser burro, não é isso. Mas eu acho que ele é 13. E o biscoito? Biscoito? 17. Ele é, porque ele é totalmente... Chorão. Ai, eu não faço nada. Ele é a verso à fofura do biscoito que ele é. É. Exato. E ao mesmo tempo... Não é? Maravilhoso. E ao mesmo tempo tem muito mimimi. Porque a galera do 17 tem mais mimimi do que a galera do 13. E o Pinóquio? Puta, o Pinóquio... Mas daí entra a parte da mentira. É. Você vai perguntar pra ele. É, então. E aí? Mas quem passar mais fake news não é 17. Então, mas o Pinóquio diria que é 13. Ele falaria que o Pinóquio é 13. Mas ele é 17. Mas ele é 17. O Pinóquio, ele é o único caso que votou no primeiro turno em um e no segundo em outro. Mesa. Mesa de madeira. Essa mesa aqui. Essa mesa? Essa mesa é 13. É? É, meio, nossa, arte, gente... Mas eu acho que é meio 17. Por quê? Porque é contra o reflorestamento, não? Ah, belo ponto. Belo ponto. Belo ponto. Se bem que essa madeira aqui já era de uma árvore que não estava... 13. 13. Quem sabe essa história é 13. É. O cara que é 17 fala, quanto é que custou? Entendi. 100 mil? Nossa, foto. Obrigado, mesa. 17. Agora, reflorestamento. Ai, meu. Meu pau de óculos, 13. E óculos? Óculos? Como que é o óculos? Se for de sol... Aviador. 17 pra caralho. Nossa, dentro do carro. Sapa, tênis. 17. 17, mas pensa num Dória no primeiro turno. Entendi. Cringe. Cringe é o quê? Cringe é 13. A turma do Twitter. Meu, nada a ver. A Lady Gaga. 13. 13. Cringe é 13. A palavra? A palavra. Falar cringe é 13. Eu não imagino um velho falando cringe. Não. Por quê? Porque ele é cringe. Porque ele é cringe. Exatamente. Mas o cringe é 13. Planeta Vênus. 13. Ai, as mulheres, Vênus. Empoderamento. Empoderamento. Levanta o peito. E Marte, então? Marte é 17. 17. Lua? Lua. Qual? A lua cheia. Lua cheia. Deixa eu pensar. A lua é difícil, hein? É difícil. 13. Lua é 13. A lua é? Vai pro signo. Entendi. Ai, minha lua tá em escorpião. Lua. O cara que é 17. Depende da rotação da lua, porque pode ser 17 se a lua for terraplana. Ah, é. É verdade. Se o eclipse for plano, é 17. É 17. Nesse momento... Aí é 17. Entendeu? Precisa entender a rotação da lua primeiro. É 17 com força. É 17 com força, né? Inclusive, a lua, ela é plana. Mas daí que a gente tá vendo é uma outra coisa. A nota de 200. Ah, 17. Mas o Lobo Guará me parece 13. O Lobo Guará é pra... O Lobo Guará é 13. Agora a nota é 17. Entendi. Porque quem tem essa nota? Você acha que a galera do litrão tem essa nota? Não tem. Quem tem é Paulo Guedes, a turma. 17. Tá. Entendeu? Faz sentido, não? Mais ou menos. Vai. Você não pode falar mais ou menos pra mim. Porque essa brincadeira eu sou muito bom, não. Ninguém é de mim. Mais ou menos é 15, né? Não, porque se você for olhar só pelo... Tipo, quem tem essa nota, por exemplo... Pelo estereótipo. Não, então. No estereótipo, muito... Por isso que eu falo, tem vários contextos. Falei, qual lua? É. Mas a lua, no geral, ela é 13. Quem olha pra lua... É a turma, fumou uma lua... Então, pôr do sol. Pôr do sol, 13. 13 total. Não é muito. Abraça. Separar essas pessoas. Vai na praça por choque em São Paulo. Isso é 13. A galera é do 13. Amar rindo pra caralho. Fica dançando. 13, pra caralho. Sol é 13. Agora, se for pôr do sol pra ver uma rave, 17. Entendeu? Não. Tomar bala. É 13. É 13, sim. É pro 13 também. Tudo que é sol, tudo que é natural é 13. Artificial vai pro 17. Satélite? De antena ou de... Exato. Bela pergunta. Eu acho que o satélite, ele vai pro... Deixa eu ver. É difícil. O satélite não me pegou. Acho que vai pro 17. Eu tô achando. É 17. 17. Ainda mais se ele fizer plano, né? Em volta da Terra. Que faz muito sentido, porque no comunismo eles são contra a internet. Puta! Faz sentido mesmo. Aham! Eu tava esperando você falar CC3 ou 17, porque eu ia te rebater aqui. Mas eu ia falar, 17 mesmo. Porque 17 é uma coisa de avanço tecnológico. Precisamos ganhar. É, então. Ir pra outro lugar. Vamos invadir outro lugar. 13 é... Nossa, gente. Nada a ver, meu. Tá fudendo a camada. 13. Meu Deus, é muito maluco isso. Ótima certeza. E jogo? Jogo da velha. Com a velha é 17. Dominó. Pra mim deu. Dominó é 17 pra caralho. Muito. Porra, porque... Pulo! 13. Uno é 13. Jovem. Cringe. Essa turma. Muda as regras. Mais quatro. É, exato. Muda a regra do lado. Não, é desse jeito. É colorido. Muito colorido. Muita criança jogando. Stand-up. Stand-up é... Depende, hein? É, depende. 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 Eu acho que stand-up é mais 17, eu acho, viu? Stand-up. É o nome inglês já. Improviso. 13. Turma da maconha, galera. Tamo junto. Teatro musical. Teatro, 13. T, 13. Já é. Teatro é 13. Galera da Praça Russo. É, é verdade. Urina nas pessoas. É isso. Gente, vamos sentir. Bom, mas daí depende. Urina das pessoas. Golden shower, 17. Não, 13. Porque o Bolsonaro perguntou o que é a golden shower. Eu tô brincando. É verdade. É verdade. Guardanapo. Esse guardanapo aqui. Guardanapo, 17, cara. 17, é lógico. É, é muito chique. Você se limpa e tal. Mas esse guardanapo, não sendo de pano, é mais pro 13. Pois, eu ia falar isso agora. Guardanapo de pano é 17. Você sabe que a felicidade do cringe hoje é achar todinho com canudo de plástico, né? Que tá acabando. Por quê? Porque agora é só o de papel. E é ruim pra caralho. Ele derrete no meio da bebida, entala o negócio. E não adianta nada, porque o plástico do canudo é de plástico. Então faz a embalagem do canudo de papel e continua deixando o canudo. Nem a tartaruga gosta do canudo de papel. Eu acho que ela prefere a de plástico também. Porque a de papel é ruim. Até pra ela... Porque eu tenho a teoria, assim, eu falei isso já. E eu quero falar isso, claro. Enquanto os podcasts. Não, eu falei no meu show da Netflix. Caramba! Esse é internacional. Não é daqui da galera do Flow. Sei. Que é o seguinte. A gente fica... Ai, a tartaruga morre. Sabe quantos anos vive a tartaruga? 600 anos. Sei lá. 130 anos vive a tartaruga. Você já parou pra pensar que ela que quer o canudo... Às vezes ela quer se matar. Deixa a porra do canudo pra tartaruga. Porque às vezes... Mano, ela não aguenta... Sabe como é a vida da tartaruga? É uma merda a vida da tartaruga. Aí, aí. Yasmin, a vida da tartaruga, ela acorda. Ela tá andando pra cá. Você pega, vira ela pra cá. Tá bom, ela vai pra cá. É uma merda a vida dela. Ela não tem objetivo. Por 600 anos isso? 120 anos fazendo essa merda. Às vezes ela fala... Me dá um canudo. Me dá a merda do canudo. Aí agora chegou... A mãe chorando de rir. Aí chegam os jovens. Não, vamos parar de mandar o canudo. Ela fala... Mano, cadê a porra da minha eutanásia? Ela tava afim. E agora ela não se mata. Por causa dos jovens dinâmicos. Aí fica um questionamento que eu vi no Twitter do Monarque. Vocês viram esse? Não. Se você tivesse vidas infinitas, você iria cansar de viver? Pra caralho. Mas é que tá. Eu acredito que a gente tem vidas infinitas. Só que a gente não sabe que a gente faz parte das vidas infinitas. Porque na próxima a gente reseta. A gente reseta. A gente não sabe que a gente tem vidas infinitas. Nossa, vai ter que começar de novo? Sérião? Não. E vidas infinitas é 13 ou 17? 13. 13, né? É crenças e energia. 17 é... Acabou, morreu, Deus e Jesus te ajuda. Agora, tem uma coisa que eu acho que é fundamental a gente falar. Essa pergunta do Monarque eu mudaria pra... Se você soubesse que você não morreria, você ia ser feliz? Essa que é a questão. Você não morre. Aí eu acho que a gente ia ser infeliz. Porque você ia ficando cada vez mais velho. Cada vez mais de saco cheio. Imagina, você não morre. Superpopulação do planeta ia tudo entrar em colapso. Toda hora ia nascer alguém. Você já viu uma pessoa com 120 anos? Ela tem muita verruga. Imagina você com 650. Você ia estar tudo cagado. Sua pele ia estar toda fodida. Porque uma coisa é, quero a vida eterna. Enquanto você tem 30. Imagina que você vai ter 30. Com 180, andando... Com 120, você já não anda. Não, mas espera um pouquinho. Aí a gente não poderia estar nesse estado também. Porque o corpo se degradaria. Não ia aguentar. Ah, sim. A gente entra em decomposição. É, o corpo não ia aguentar. Eu tô falando assim. O que poderia acontecer pra gente viver mais tempo seria... Na verdade, já tá acontecendo naturalmente isso. Que é o corpo ficando mais jovem por mais tempo. Então, hoje você pega a pessoa de 50, 60 anos... Ela tem a idade... Que antes era fisicamente 30, 40. Nossa, a taxa de mortalidade... É mais tarde. É mais tarde. Tudo bem. Mas imagina uma pessoa com 325 anos. Como é que ela seria? Mesmo com esses avanços tecnológicos. Esquelética. E a gente vai viver tanto assim. Você acha? Eu não acho, não. Acho que não tem como. A gente já tá melhorando muito. Mas mudou de 90 pra 95. Sim, mas eu tô falando que vai acontecer isso daqui 500 anos. Mas não vai ter mais 500 anos. Exatamente isso, Yasmin. Não vamos ter pessoas vivas daqui a 1.500 anos que vai ser esse momento que vai acontecer isso. Será? Lógico, vai foder a geleira, vai matar todo mundo. Não sei. A pandemia quase acabou com tudo, caralho. Vão acabar os recursos naturais. Porra do morcego que a gente comeu. Mas também muito mais rápido só é a vacina. Muito mais rápido que qualquer vacina que já tenha acontecido na história da humanidade. É, mas... Porque junto com o problema, aumenta a solução. Muda o problema, muda a solução. Sim, soluções novas com problemas novos. Mas eu acho que é impossível a gente viver mil anos... Bom, como eu não vou estar aqui mesmo, eu esqueci e foda, né? Vamos fazer a posse, então? A gente vê daqui a mil anos. Sério, valendo um iFood. Você que está aí mil anos depois assistindo esse podcast. Quem ganhou? Que é cringe ver podcast nessa ideia. Na sua tela interna. Dentro do seu olho. É, na realidade virtual. O que apareceu? Quem ganhou, você doa pra família. Ou da Cris Paiva, minha, que ficou aí os nossos tatarados. E se o planeta acabou, não tem como... Não. Não tem como ver, então eu ganhei. Eu também ganhei. Você também é a favor da minha teoria. Sim. Então, ganhamos aqui. Só de ser dois contra um, ganhamos. Não, porque eu acho que o planeta vai acabar em algum momento, sim. Você acha que dura mais colapso e tudo? Eu não acho que o planeta acaba, mas eu acho... E fica inabitável. A população acaba? Acaba. Em quanto tempo? Eu não sei quanto tempo. Oitocentos anos. Então, mas aí que tá. Uns quinhentos anos, eu acho. Então, quinhentos anos é muito pouco. Em termos de humanidade... Eu ia falar cinco mil anos. Não, eu vou botar uns quinhentos. É muito pouco, mal. Quinhentos anos. Sabe qual é a minha teoria? Vamos lá? Mais uma teoria, que é o seguinte. Eu peguei ela. É. Tem uma teoria, que é o seguinte. Da mesma... Vocês acreditam em vidas fora daqui ou não? Eu não acredito nem desacredito. Eu acho extremamente possível, mas não sei se eu chego a achar provável. Eu acredito. Eu acredito pra caralho. Eu acredito. Eu não tô falando que a vida é o marciano com braço. Olá, me dá um abraço. Não é isso. Mas eu acredito que... Porra, a gente tem mil e seiscentos planetas, isso não é pra fazer signo. Não é isso. Deus fez pra... Vamos ver se você vai de vermelho na balada. Tem coisa acontecendo ali em Marte. O homem foi lá e falou, não tem nada. Mas quem disse que o homem não parou num terreno baldio? Parou num acre lá de Marte e não viu nada. Porque ele não andou toda a Marte. Ele andou ali um pedaço. Às vezes a vida não é nem uma vida com braços. Às vezes é uma vida, sei lá, molecular. Você não sabe o que tá acontecendo. Às vezes é um espírito que tá olhando pra Yasmin e falando, nossa, ela nunca vai me ver. Tá? E eu acredito que... Da mesma forma... Eu acredito que o nosso tamanho é muito pequeno. Você já viu aquele Men in Black? Homens de Preto? O final do filme do Homens de Preto é como eu acredito que é um mundo. Tem uma cena maravilhosa. Que é... Parece você. Aí vai subindo. Vai subindo. Aí você vê a Terra. Aí você vê Marte. Aí você vê Plutão. Aí você vê a galáxia. Aí você vai ver. No final são bolinhas que tem um alien jogando. A gente tá dentro de uma bolinha, de uma bolinha, de uma bolinha, de uma bolinha. Genial. Eu acredito que a gente tá dentro de um lugar que é muito nada. Partículas. Partícula muito merda. Que a gente é nada perto dessa energia que é o planeta. Só que a gente... Vamos lá. Seu corpo. Imagina que a gente é uma molécula dentro do seu corpo. Quando tem uma espinha. O que você faz com essa espinha? Você... Tenta espremer. A espinha é a humanidade atualmente. Se der problema, a Terra faz assim, ó. Acabou. Tem uma série... Eu acredito nisso. Tem uma série que é meio essa história. A Terra Fica Inabitável. Chama The Hundred. Não sei se você já ouviu falar. Ou sem. A Terra Fica Inabitável. E aí a população sobrevivente resolve ir pro espaço. Ah, eu já ouvi falar. Eu não ouvi essa série. Mas já me falaram dela pra eu ver. E aí eles ficam anos morando numa nave no espaço. E aí se reproduzem lá. E tem novos filhos. Começam a habitar novamente. E aí, certo dia... Não sei se a nave esgotou a energia dela. E cai na Terra. Volta pra Terra. Eles têm que voltar. E eles descobrem que sim, ficou gente aqui. E sim, tinha uma civilização vivendo totalmente diferente. Então sim, estava habitável ainda. Depois de algum tempo. E aí eles têm que começar a conviver com essa civilização que fala outro idioma. Que vive de outra forma. Que, sabe, parece que regrediu. Quem disse que... É muito boa essa série. Quem disse que os primeiros seres humanos que vieram pra cá não estavam fugindo de um planeta que já destruíram? Sei lá. É. Tinha um planeta Zenon. Aí os caras falam, mano, tá uma merda esse planeta. A gente tem um foguete. Adão e Eva. Veio blul blul blul. Sei lá, biblicamente falando. Veio pra cá e... A gente não sabe porra nenhuma. Mas o que eu acredito é que, de fato, se os dinossauros foram pro saco, a gente pode ser o próximo aí e entrar uma nova geração de pessoas. Talvez mais tecnológico ou não sei. Mas eu não acredito que a gente dura tanto tempo não, cara. Não sei se 500 anos. Acho que eu fui muito... Foi. Catastrófico. São cinco gerações, seis gerações, entendeu? Porra, mas olha como é que tá o mundo, cara. A gente tá muito pra foder. Óbvio, a gente já viveu coisas próximas do que a gente tá vivendo. Mas a gente tá com bomba atômica na nossa mão. A gente tá com possibilidade de destruir, de fato, o planeta. A gente já tem recursos pra acabar com o planeta, se a gente quiser. Já tá rolando isso. Você acha que a gente vai aguentar quantas gerações até um cara maluco apertar um botão? Não sei. Mas eu não acho que é tão longe assim, não. Não acredito ser seis mil anos. Não acredito mais nisso, não. Eu acho que a gente é uma das últimas gerações aí. Ô, louco. Eu acho. Tamo no fim? Pô, tanto que tem a geração Z, que é a última, né? Talvez seja a última. E a gente é cringe. A gente é cringe. Pra eles. Eles vão acabar com tudo. É isso. É isso. Acabou? Acabou. Acabamos no final do mundo? Liberdade, liberdade. Acabamos no final. A gente foi de Gênesis ao Apocalipse. Caralho. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Acabamos. Porque esse foi o meu último podcast. Eu não sei pra onde eu vou mais. Eu não sei se eu tenho casa. Agora, Mal... Você vai querer viver alguma história? Não sei. Sem ter onde contar? Desculpa. A gente pediu pra Emily deixar com a gente o endereço da sua casa. Você vai voltar pra sua casa, Mal. Mas no Rio. Não, não. Vocês mudaram pra São Paulo. A Emily mudou pra São Paulo? Foi. Tem um tempinho, na verdade. Ah, é quanto tempo? Ah, tem uns anos. Você tem um filho. Ela teve um filho. É seu. Tem um filho com a Emily? Tem. Em algum momento que você passou pela sua casa, vocês, enfim, transaram. Ah, a gente transou. Em 2017, eu acho. E aí, nasceu... É Gabriel o nome dele. Ele é lindo, loirinho, uma graça. É o nome que eu gosto. Ele gosta de ônibus. Se você quiser agradar ele, vem com esse papo. Pois é. Eu lembro que eu fui pra casa, foi entre o do Vilela e o do... Em um podcast que eu não lembro o nome. Aí eu fui rapidinho em casa, foi onde eu transei e nasceu meu filho. Então... Isso. Eu acho que você tinha que total que ter seu podcast sobre, sei lá, coisas que você acha, sobre um determinado assunto e traz pessoas pra falar sobre isso. Ah, bacana. Legal. Mas aí, como é que eu vou fazer um podcast se eu tô sempre dentro de um podcast? Não, agora você não vai estar mais. E se eu fizer um podcast dentro de um podcast? Você me entrevista enquanto eu tô entrevistando uma pessoa. Porque é a única forma de eu ter um podcast. É eu dentro de um podcast já de alguém. Porque eu sempre tô em um podcast, entendeu? E se você começar aí nos podcasts que te convidam, mas pra fazer o seu? Você fala, eu vou. Mas é pra gravar o meu. Eu vou no teu cenário. Eu vou no seu cenário. E eu faço as perguntas. Mas eu vou gravar pra mim, pro meu canal. E faz sentido, porque todo mundo que é um podcaster é um possível entrevistado. Porque a gente já tem 70% da população. Parece que atualizou. É podcaster agora. Todo mundo que tá fazendo podcast já foi podcastado. Exatamente. E todo podcaster, na verdade, é um ser humano que tem muito a dizer e só pergunta. Para pra pensar isso. Às vezes tem pouco a dizer. Filosofou. Mas aí a gente liga o Palavras Aleatórias e começa a falar. Começa a falar. Três horas. Cara, eu realmente... Gerador de mimimi. Sabe quando você vai fazer trabalho? Ah, você sabe bem disso. Quando você vai fazer uma peça publicitária, por exemplo. Tem aquele gerador de texto. Sim, sim. Você pega aquele gerador de texto e coloca pra ver como ficaria a peça publicitária. É mais ou menos o que acontece aqui. Que legal. Agora, eu posso falar. Eu tô me sentindo meio o cara saindo de uma prisão. Eu não sei pra onde eu faço, né? Porque... A gente vai te dar as indicações, Maurício. Pô, obrigado. Porque nunca perguntaram isso, né? O que fazer... As roupas que você usou quando você chegou nesse mundo do podcast estão te esperando ali na porta. Eu não sei nem se eu caibo nelas, cara. Mas vai ser uma emoção muito grande. O Thiago Leifert vai te esperar lá. Ah, que bacana. Obrigado, gente. Olha... Você tem pouca rejeição, tá? Só pra você saber. Não foi... Não, não foi 90%. A gente tá aí uns... Tá tendo uma pandemia. É um vírus... Coronavírus. Que bacana. Mas como é que veio isso? É um podcast o nome? Não, não é. Olha, se você assistiu o Fantástico Domingo, meu amigo... Ainda tá passando? É legal. Que interessante. Uma doença perigosa. Denúncias fortíssimas a respeito de... Desconfiança séria. E como é que foi o Collor nessa questão? Com a pandemia ele resolveu? Então, o Collor, ultimamente ele é twitteiro, meu bem. O nosso presidente Collor? Não, não é presidente. Ele já saiu, ele foi empitimado por causa de uma elba. A Ramalho? Não, o carro. E aí ele foi empitimado e aí depois de um tempo que todo mundo não queria ver nele pintado de ouro, que ele confiscou as poupanças de todo mundo, ele voltou, você acredita? E hoje em dia faz graça no Twitter. Ele virou político de novo. O que é Twitter? Eu tô tanto tempo em podcast, eu não sei mais o que é Twitter. É uma rede social onde você fala sozinho com plateia. Ah, que interessante. É legal. É tipo stand-up. Eu vou pegar meu celular então e eu vou ver, né? Você tem celular? Tenho. O Baby da Telesp. Esse não funciona mais aqui, amigo. Que maravilhoso. Não funciona mais agora. Gente, você que ficou aqui até agora, dê o seu like, interage com esse vídeo, comenta, xinga, elogia, faz o que você quiser. Deixa dicas atualizadas do mundo pro Maurício Mulheres, que ele tá um pouco perdido ainda. E vota na gente pro prêmio Ibest, porque estamos concorrendo e queremos ganhar o seu votinho todos os dias, tá bom? Exatamente. Ele não tem redes sociais ainda, mas a gente vai criar, é arroba Malmeirelles, tá? Tá. Obrigado, gente. Eu queria agradecer aí. Esse daqui é meu último podcast. E eu posso falar, cara, parece que é uma parte da minha vida se encerrando. Eu não sei pra onde eu vou. Onde é um ciclo, né? É, eu não sei pra onde eu vou. Agora eu vou ver o meu... É filha? Filho. Vou ver o meu filho, que é o Gabriel. Gabriel. Vou encontrar ele, né? Depois de passar aqui... Ele conhece bastante de você. Ele assiste. É. Assim que ele tem conhecido sobre sua vida. Agora, eu só não sei se agora, convivendo mesmo com a Emília, ela vai aguentar ficar muito mais tempo casada. Então aproveita. Sim, sim, sim. Mas ela tem uma vantagem, que eu não tenho mais o que falar também. Ah, isso é muito bom. Eu só vou escutá-la. Você vai já limpo, né? Gente, muito obrigada. Eu acho que 22 anos dentro de um podcast me mexeu muito. Eu saí de um, fui pra outro. Aí agora eu tô aqui, encerrando esse ciclo. Muito obrigado por tudo que vocês me liberarem, né? E não me colocar no da Amy White, que vai começar agora. Ah, é a Cris que vai agora. Quer descer comigo? Vamos lá. Não, não, eu queria... Não, ele precisa ir, Cris. Ele precisa, Cris. Na verdade, eu não sei. Cris, ele precisa. Eu não sei se eu tô pronto. Eu tenho medo de sair a luz do... Igual a Coreia do Norte. Aquele filme do quarto lá. Como é que é o nome daquele filme? Jardim. Que o menino... Não, não, não. Que o menino passa o filme inteiro dentro do quarto. Quarto de Jack. Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Obrigada, Mau. Valeu por ter vindo. É meu último podcast aí. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo, viajantes. Que legal.